Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sou a Yass, tô aqui com o meu bolo de chocolate que eu quase terminei. E com ela... Eu, Cris Paiva. E hoje a gente vai conversar com alguém que manja muito mais de YouTube do que a gente. É verdade. Ela tá no YouTube quando tudo isso aqui era mato, tá? Mariana Lasco. E seu bolo de chocolate? Oi, gente. Meu bolinho de chocolate, cara. Já tô aqui empolgadíssima pra começar a comê-lo. Feliz de estar aqui com vocês, gente. Uma honra, cara. Uma luta pra chegar. Olha, uma horinha. Desculpa o atraso, inclusive. Não tem problema nenhum. Pra gente também a demora foi maior. Hoje o trânsito tá complicado. Será que é porque é véspera de feriado? É véspera de feriado? É, que... Ah, porque... É verdade. Terça-feira é feriado. E o pessoal já tá vazando da cidade. Porque a partir de amanhã... É que a gente não tem feriado. Então eu esqueço. É, então eu falei feriado. Hoje eu acordei com a certeza que era sábado. Você tá há quanto tempo sem férias? Vida toda, né? Eu não lembro, é. Eu não lembro. Desde os 13 anos. Desde a escola. Desde a escola. Férias é o quê? É cobertura? Pro sorvete? Real, real. Nossa, eu não tiro férias, gente. Eu acho que não existe férias assim, é mais... Um recesso. Porque quando eu vou viajar também, puta, vou dar um descanso, vou fazer uma coisinha. Eu ainda tô pensando em trabalho. Porque eu acho que anda tudo junto, né? Eu não sei se pra vocês também é assim, mas sei lá. Sim, o tempo todo. Ah, vou tirar três dias pra ir numa casinha, no mato, porque é gostoso. Aí tô lá compondo, sei lá, entendeu? Sim. Tipo, que também tem a ver com o meu trabalho. Ah, tô gravando conteúdo. Né? Também tem isso, entendeu? Sempre pensando nisso, né? No trampo. Você tá trabalhando desde que idade? Cara, trabalhando oficialmente, eu acho que desde quando eu comecei a compartilhar o primeiro vídeo, né? No YouTube, mas eu não sabia que era um trabalho. E até hoje eu tento lidar dessa forma, sabia? Porque trabalho, acho que tem uma conotação de um pouco... Parece que a gente associa a ser chato, né? A ser maçante, a ser chato, assim. E eu falei, cara, não precisa ser assim, né? Então, eu acho que todas as etapas, né? Desde o que a gente gosta de fazer mesmo, até as burocracias nos bastidores. Tentar deixar isso legal também. Que não é fácil, né? Não é muito fácil. O pessoal vê a gente se divertindo e fala lá. Exato. Mas eu acho que esse lance, desde o primeiro vídeo, né? De estar ali, fazendo genuinamente. Eu gosto de fazer isso e tal. Então, trazer esse sentimento, assim, pra tudo que eu tô fazendo. Mas acho que foi desde ali, assim, que eu comecei a trabalhar mesmo. Só não sabia, né? Que eu tava, tipo, trabalhando, assim. Porque não tava, eu acho, né? Na minha cabeça eu tava... Mas tava? É. Você curte do mesmo jeito? Até hoje? Cara, tem coisas que eu gosto mais de fazer. Principalmente compor. Quando eu tô no estúdio, é uma coisa que me dá muito prazer também cantar, né? Enfim. Mas as coisas que tem por trás é uma coisa que eu tô até trabalhando, assim. Porque parece que tem coisas que são mais chatas e umas que são mais legais. Né? Do tipo assim, ah, sei lá. Vê esse contrato, não sei o quê. Coisas burocráticas mesmo. Isso aqui é muito chato. Mas se você lembra por que que você tá fazendo, você pode ser legal também. Não precisa ser um peso, sabe? Você pode transformar aquilo num negócio gostoso também. Por que não, né? E compor em grupo deve ser muito legal também. Nessa parte de juntar. De juntar as pessoas, com certeza. Mas eu tento gostar. Claro que tem coisas que eu falo, ah! Que saco. Mas tem que fazer pra que, por exemplo, a música seja lançada, né? Que é o que eu gosto. Sim. Né? E aí você encara meio que uma... É uma partezinha do processo. Com certeza. Tem o ônus e o ônus, né? Com certeza, né? É uma parte fundamental, né? Eu... É uma coisa que eu tô trabalhando mesmo. Até em terapia. Mas o lance de tornar essas coisas também que eu acho chatas, legais. Né? É um desafio. É um desafio. Mas... Ó, eu ia falar que a gente tem alguns recados. Bora lá, bora lá. Antes da gente entrar de fato no papo. Tá bom. Se você quiser mandar pergunta pra Mari, pedido de música. Se você quiser tirar suas dúvidas, mandar mensagem pra gente. E até fazer um anúncio aqui com a gente. Você vai entrar em venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma toda bonitinha. Lá a gente tem um limite de 10 mensagens. Elas custam 300 sparks pra mandar mensagem. E pra anunciar, 4 mil sparks a gente faz sua propaganda. Lembrando que você pode mandar em texto, em áudio ou em vídeo. E aí sua carinha aparece aqui. E a gente ama quando sua carinha aparece aqui. É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch e tiver uma conta da Amazon, você sabe. Você pode linkar sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um subgracias por mês, que você pode dar pra algum canal que você goste. E aí você pode fazer isso pelo menos, que a gente vai gostar bastantão. Exato. Canal de cortes. Você quer ter um canal de cortes? Pode fazer, velho. Crie agora. Abre aí outra aba no YouTube. Crie o seu canal. Pode soltar a partir do final desse episódio, cara. Nunca antes, sempre depois. Senão você vai tomar um strike. Daí você vai sair chorando. Você vai falar. Vocês falaram que podia, mano. Não podia antes. Só isso mesmo é o recado. Já mandou a real. A real aqui. É isso. E a gente tem uma surpresa. Temos uma surpresa? Temos um vale emblema, na verdade. Temos um vale emblema hoje. A surpresa é essa. A surpresa é pra quem tá assistindo. É o vale emblema, ok? É o vale emblema. Então pode resgatar. Qual é o código pra resgatar o vale emblema? Pra você marcar a sua presença nesse papo. O que é o nosso vale emblema? É a ilustração do episódio do dia. Você vai receber em breve também, quando tiver disponível. É o vale emblema mesmo. Que legal. Tá bom? Aí temos o vale... O código é vale emblema. É isso? Então pra você resgatar, vai ficar prontinho quando... Já vai entrar lá no seu perfil. Você entra em venospodcast.com.br e cria rapidinho o seu perfil. Eu acho que tinha que... Tem como mudar? Porque tinha que ser... É... Tem como mudar? Porque o ideal é ser o... Marino Lasco. Pode colocar Marino Lasco. Marino Lasco pra gente saber que é desse dia. Tá bom? Então, a partir daqui cinco minutinhos... É. Aí você já pode resgatar. Aí você vai receber também. Que legal, gente. Bem bonitinho. É uma ilustração? É uma ilustração super fofa. Massa. Ah, continue. Você tá... Nem lembro o que eu tava falando, gente. Tem a parte... Você tem... Assim, um... Eu tenho muito. Umas viagens... Eu tenho um devaneio. Eu tenho um negócio... Devaneio é ótimo. Sabe por que eu te pergunto? Não que eu percebi algo agora. Eu vi alguns vídeos seus e você sempre fala que você tem. É, eu sempre esqueço o que eu tô falando, assim. Eu tô super concentrada. Aí, de repente, eu falo... Aonde eu estou? Aonde eu estava? Esse negócio de esquecer, sabe? Você fala... Eu não tô conseguindo focar. É, porque eu acho que... Eu tô falando... Eu acho que é um negócio, assim, que eu penso muito rápido. E aí, a minha fala, ela não acompanha o meu raciocínio, entendeu? E aí, quando eu vou falar tudo o que eu pensei, eu já esqueci o que eu pensei. Eu acho que acontece isso. Sim. Perfeita definição. Eu tinha um argumento ótimo entre o dois e o quatro. Qual era? Qual era o três? É, porque eu assisti os seus vídeos e você tá sempre falando isso, né? Não que eu esteja te julgando aqui a partir desses dois minutos. Você sempre tá esquecendo, né? Das coisas engraçadas. Mas, nossa, faz dois minutos que você me conhece, minha linda. É, ó... Você tava falando da burocracia, que tem partes chatas, mas que... É, não... Pra passar e chegar no processo que você gosta, você tem que fazer. Cara, são extremamente necessárias, assim, né? E eu acho que eu comecei gostando de tudo que eu fazia. Então, eu gostava do processo de ligar o computador, de ligar, dizer que eu ficava... Tudo me dava uma empolgação, assim, sabe? E aí, parece que você vai ficando adulto, vai começando a ingerir café, aquela coisa da responsabilidade. Parece que tem coisas que começam a ser chatas daí. Sim. Ah, isso aqui não é tão legal, sabe? Ah, deixa eu fazer, tipo, parece de qualquer jeito. Deixa eu fazer rápido, porque pra chegar no finalmente... Pra chegar finalmente e eu cantar, ou pra... Sabe? Aí eu falei, cara, não. Assim, eu acho que tudo pode ser prazeroso, sabe? A gente pode colocar esse entusiasmo em tudo que a gente vai fazer. Não precisa ser só na hora que eu tô, sei lá, cantando, ou gravando a minha voz no estúdio, ou em cima de um palco cantando. Pode ser... A preparação disso é tão importante quanto, sabe? Mas, quando você começou, você nem fazia ideia como seria toda a indústria, todo o processo. Não, eu não sabia de nada, né, gente? Eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu não sabia nada. Assim, eu comecei... Como que você começou, de fato? Cara, eu comecei... Eu gostava muito de assistir covers, assim, principalmente do Boy Sevin, né? Eu era muito viciada no canal deles, assim, eu assistia tudo. Maravilhosa. Eu assistia tudo. E eu falei, cara, não tem ninguém fazendo no Brasil isso, né? Cover, assim, que engraçado. E era uma coisa que eu adorava vê-los. E adorava também pegar músicas e pegar no violão e tentar tocar e tudo mais. Mesmo que eu só soubesse quatro acordes, que foi o meu irmão que me ensinou. Tá ótimo. Tá ótimo, cara. Exatamente. E quem diria que depois de tantos anos, você estaria lá. Mano, gravando com eles. É. Gravei com eles. Que bizarro, né? Não, foi bizarro isso. É muito louco, né? Você se inspirar em alguém, você admirar alguém, você gostar de alguém. De repente, você tá do lado da pessoa, sabe? Infelizmente, falando outra língua, que eu não era fluente, tem esse detalhe. E era distante, né? Não era uma coisa, um artista brasileiro, que é mais fácil de chegar e tudo mais. Não, super. Foi inesperado, foi inesperado. Mas peraí, você falou que você via e pensou, não tem no Brasil, por que não fazer? Mas isso aí você tava com quantos anos? Eu tinha 13 anos. Ah, que bom. É, não, claro que eu não... Visionária. Claro que eu pensei, cara, não tem no Brasil, vou fazer. Não foi assim, né? Mas eu falei, nossa, que interessante, não tem. E aí, eu era muito tímida, né? A Cris sabe, sei lá, quanto tempo faz que eu fui lá na rádio? Alguns meses, né? Seis meses, por aí? É. Então, eu tenho um lance... É, só lembrar quando lançou tua música. É, exatamente. É, foi em... Acho que foi no passado, talvez, então. Ou foi no lance do clipe. Ah, pode ser mesmo. Acho que foi no passado, cara. Faz um ano. Então, no começo, eu sou meio tímida. Que acho que é um resquício, assim, de quando eu era pré-adolescente, que eu era bem tímida, assim. Então, eu fazia os vídeos e não mostrava pra ninguém. Então, não tinha, assim, ah, vou postar esse vídeo porque não tem ninguém no Brasil fazendo. Não tinha isso na minha cabeça, né? Mas eu só anotei, eu falei, nossa, que engraçado, não tem nenhum brasileiro também fazendo o que eles fazem, né? Porque tinha Boyce Avenue, aí tinha o Cartugo, tinha uma outra galera fazendo covers também. Você assistia a Christina Grimmie? Nossa, eu amava, amava ela. Eu amava demais. Eu também. Eu chorei tanto, cara, quando ela faleceu, né? Foi bem pesado, assim. Nossa, eu fiquei muito mal. Fiquei muito... Aquilo ali me marcou muito. Mas eu assistia muito ela, assim. Era uma das pessoas que eu gostava. Inspiração, né? Muito, assim. Porque fazia no quarto com um instrumento só e cantava pra caramba. Muito. Nossa, ela era uma baita inspiração pra mim. Nossa idade, assim. Cara, exatamente. Acho que ela era um pouquinho mais velha, talvez. Mas era uma baita inspiração. E aí eu comecei a fazer os vídeos e não postava, assim. E as minhas amigas viram. E eu fiquei brava. Porque era escondido, né, que eu fazia. Escondido, não sei, de mim mesma, talvez. E de todo mundo. Aí elas falaram, cara, posta, né? Isso aí é legal. Aí eu fui lá e postei no Facebook. Primeiro. Ah, não foi no YouTube? É. E aí depois teve o Ask FM. Não sei se vocês lembram disso. Que era uma rede social de perguntas e respostas. Hum, que você responde em vídeo também. É, e aí tinha essa opção de responder em vídeo. E eu comecei a responder algumas coisas lá, em vídeo também, cantando. E aí começaram, ah, o YouTube, blá blá blá, porque você não cria um canal lá. Deu, falei, tá. Tipo, eu conheço a plataforma porque eu assisto, né, as coisas lá. Falei, tá bom. E aí eu criei e comecei a postar, assim. Cara, parecia um guaxinim. Porque eu pintava o meu olho, assim, ó, de preto aqui até aqui. E aí a luz não era tão boa, então eu ficava super marcado, assim, sabe? E aí é muito fofinho, assim. Teve uma época que eu falava, nossa, nada a ver esses vídeos. Aí eu comecei a crescer. Eu falei, ah, que bonitinho esses vídeos, sabe? Fazem parte de uma história, né? Exato, um reconhecimento, assim, né? Uma gratidão mesmo. E aí eu comecei a postar e... Cantando o quê, assim? Cara, eu sempre... É curioso isso. Eu tava vendo o meu primeiro vídeo ontem. Porque esse ano eu vou completar 10 anos de canal, gente. 10 anos de canal, vocês têm noção? Eu vi isso ontem, inclusive. Eu falei, cara, faz quanto tempo que eu tô, né, no YouTube? Deixa eu ver. Aí eu fui ver o meu primeiro vídeo. Eu postei 12, acho que, 12 de dezembro de 2011. Primeiro vídeo. Aí eu... Tipo, faz muito tempo, cara. Eu tinha 13 anos. Você vai ter que preparar algo incrível pra esse dia. Cara, eu nem sabia. Eu falei, será que vou? Vou! Vamos comemorar, galera. Acho que você tem que fazer, tipo, uma retrospectiva dos seus covers. Uma ideia pra mim, gente. Um pupurrir com todos. Ou você refazer os seus primeiros vídeos hoje em dia. Nossa, cara, isso é interessante. Um dueto de você com você mesma, né? Tipo, o vídeo antigo com o novo. Ou um react. Nossa, isso é legal, né? Imagina. Nossa, isso é bem legal. Verdade. Gostei. E aí a parte que você canta lá e aí você entra no refrão pra você mesma. Ou meio que uma retrospectiva, sei lá. Você cantando coisa do Boyce Avenue. Depois você cantando com o Boyce Avenue. Coisas assim. Você cantando com um artista. Um cover de um artista. E hoje você é amiga desse artista. Algumas coisas assim. Ah, legal isso, né? Chama a nós que a gente dá ideia. E eu acho que eu tô muito nesse momento mesmo de olhar pra minha história e reconhecer, sabe? Porque eu acho que sempre foi uma dificuldade pra mim reconhecer o meu próprio valor. Embora não pareça, assim. Mas eu sempre tive, tipo... Sabe quando você não se permite olhar pra trás e ficar... Nossa, que legal isso. Cara, ser orgulhado que você faz. Sempre pra mim foi natural, assim. Eu fui fazendo, fui fazendo. Eu nunca tive esse momento de parar e falar... Cara, olha que legal o que eu já construí. Sabe? De sentir um carinho, assim. Pra mim eu sempre tive esse... Ah, vambora. Vamos fazer, sabe? Outras coisas. E não sei se é porque a minha ascendente é Ares. Aquelas que começam a jogar um horóscopo, né? Pra justificar todos os problemas. Opa, sempre do signo. É, mas eu nunca tive esse momento. Então, acho que eu tô muito nesse momento, assim. De parar e de refletir. E esse lance do Boyce, né? Que eu tava comentando. Eu comecei a fazer os vídeos. E aí, acho que depois de uns cinco, seis anos de canal, talvez. Eu recebi um e-mail deles na minha caixa de e-mails. E aí, eu falei... Trote. É. Não, primeira coisa pra ser na minha cabeça. Eu falei, não é. Não deve ser. Alguém do YouTube sabe que eu gosto e... Não deve ser, tipo... Não é. E aí, eu falei... Aí, eu fui ver. Eu falei, cara, é mesmo, assim. E agora? Vou pra lá. Pra Sarah Sota. Lá na Flórida. Eu falei, meu Deus. Eu tô muito chique. Do nadão. Do nada, cara. Do nada. Eu já recebi um e-mail do Patrick Swayze. Mas, depois que ele morreu. Juro. Um cara mandou com o nome. Aí, eu ia ficar assim. Não, não, não. Escuta. Chegou com o nome. Sabe quando vem, assim... Fulano de tal te mandou. Sabe quando vem, ó? Era Patrick Swayze. Aí, eu printei, obviamente. E postei nos meus históricos falando assim. Olha, alguém avisa o Renato Aragão que... Pão, eu não sei. Mas, internet no céu, já tá tendo. Porque eu acabei de receber o e-mail. Eu só recebo boletos mesmo. Pô, eu tenho recebido bastante boletos. Mas, obviamente, era... Bom, recebeu boletos. É. Mas, aí, você foi pra lá. E como é que foi esse momento? Eu fui e falei, vou aproveitar e vou pra Disney. Viajar com os meus pais. Aí, eu fui mesmo. Foi mesmo? É, eu já queria, assim, que meus pais conhecessem a Disney. E aí, a gente foi pra lá, assim. A gente foi pra Key West, que é uma praia que tem ali perto. Muito linda, inclusive. É tipo... É tipo... Vai ser meio... Mesma coisa eu falar, mas, assim, é um litoral de Miami. Miami já é litoral. Mas, assim, é uma prainha que tem perto de Miami, assim. E gostoso. Cara, é um lugar muito gostoso, assim. Depois procurem. Que ano foi isso? Isso foi... Ai, eu sou péssima de memória. Mas, acho que foi em 2017, talvez. Final de 2017. Ou começo. Não vou saber. Mas... De fazer uns 5, 6 anos. E a música foi eles que escolheram? É, eles escolheram. E aí, eu não sabia qual que era, né? E aí, eles mandaram... Eles são muito organizados, né? Muito bizarro, gente. É outro nível de organização, assim. Eles me mandaram a música já, tipo, sugerindo as partes que eu iria cantar. Perguntando sobre tom, contrato pra assinar o DocSign. Tudo muito certinho. Falei... Preciso. Quer trabalhar comigo? Me ensina aí. Quanto você custa? Quanto você custa. Mas, muito organizados. E aí, a música que eles sugeriram foi What Lovers Do, do Marron 5. E aí, eu falei, sim. Já conheci a música. Falei, adoro essa música. Adoro o Marron 5. E aí, beleza. Aí, vi lá certinho o PDF, né? Que eles mandaram, assim, com a sugestão de... Um PDF. É, tipo assim, mandaram com a sugestão dos lugares onde eu iria cantar. Aham. Entendeu? E aí, os dois juntos? É, tipo assim, Itálico é o Alejandro. Negrito é a Mari. Sem nada, os dois juntos. Sabe os lugares assim? Muito organizados mesmo. Falei, caramba, que... Aí, fica mais fácil, né? E aí, durante a viagem, eu lembro que nos caminhos, assim, de carro, eu ia ouvindo a música e lendo, assim. E, tipo, cantando com eles e tal. Mas você grava tudo lá? Ou você teve que gravar a sua parte aqui? Não, a gente gravou tudo lá. Tudo lá. E aí, foi legal. No mesmo dia da gravação? É. É ao vivo ou você grava áudio antes? Não, eu era gravado. Ah, tá. Grava o áudio antes e depois faz o vídeo. A gente grava o áudio antes e depois a gente grava o vídeo. Mas a gente cantando também, né? Sim. Mas é muito... Foi muito legal, assim, porque eu não era fluente inglês, não sou ainda, tô nesse caminho. Mas eles foram legais porque eles me alertaram bastante do sotaque, né? Então, eles foram muito cautelosos, assim, nessa parte. Enquanto eu gravava, eles bem específicos, assim. No, no. The tea. Tea. Sabe? Tipo assim, muito... Eu falei, sim, yes, bro. Let's do it. E aí... É, não, bem fofinhos, assim. E é legal porque quando você conhece alguém que você admira, você fica meio assim, né? Putz, será? Como é que deve ser essa pessoa, né? E aí eu descobri que eles eram, que eles são, né? Super legais mesmo. Me acolheram. Isso, mas não vai ter diferença, né? Muito. Porque... Ah, eu cheguei lá super nervosa, né? Cheguei lá, tipo, cara, onde eu tô? Você tá no cenário do vídeo que você assistiu a vida toda, tá ligado? É que quando você é muito fã da pessoa, se a pessoa só não for uma puta de uma escrota, já é vantagem, né? Se ela deu um bom dia e pediu licença pra passar, você já fala assim, nossa, falou bom dia, eu pedi licença pra passar, que incrível. Já tá ótimo. Quando a pessoa faz um além, eu nunca vou esquecer do dia que eu falei que eu... Eu sou muito fã do Sotomelo. E aí a gente foi uma vez, tipo, teve um encontro de fãs, assim, na época do Orkut ainda, que a produtora dele lá chamou a gente, a gente foi no teatro. Tinha quantos anos? Você lembra? 21, 22, por aí. E aí a gente foi jantar depois, todo mundo, foi que eu fui jantar com o Celto, né? Eu jantei e o Celto estava lá, mas é que tinha mais 48 pessoas juntas, mas enfim. O Sotomelo riu, né? Mas aí, uma das meninas, o dia que marcou, ela falou pra mim assim, Cris, eu não sei se eu vou porque é aniversário da minha mãe. E aí, puta, eu tenho que escolher. Eu falei, será que é muito ruim se você levar elas? Vamos perguntar pra Paula se você pode. A Paula falou, não, não tem problema nenhum, não é uma festa na casa dele. A gente vai pra um restaurante, tá tudo bem. Paula quem que era? Não, a Paulinha que cuidava das... Ah, tá, tá, tá. Aí eu falei, ah, vamos só perguntar pra ela. Ela falou, não, imagina, gente, pode vir, não tem problema nenhum. A gente vai estar num restaurante, é só pedir uma cadeira a mais, tá tudo certo. E a gente foi. E aí lá no meio ela foi e falou, ah, não, porque minha mãe veio porque é aniversário dela e tal. Esse homem não me levanta no restaurante? Vai lá dentro e faz arrumarem um cupcake, um sei lá o quê. Me vem com um palito de fósforo, o garçom traz, porque não tinha nada, pra cantar parabéns pra mulher. Tipo assim, era... Só ele... É por isso que eu tô falando. A pessoa dá bom dia e pedir com licença, você já fica assim... Era assim, vai, legal, parabéns. Pronto, já era incrível. Não, pois ele levantou, foi lá e fez arrumarem um negócio pra cantar parabéns pra ela. Eu achei aquilo muito delicado, sabe? Muito, muito. E é legal você ver uma pessoa sendo gentil, dá vontade de você ser também, né? Vocês já repararam nisso? Sempre quando eu vejo alguém sendo gentil, isso é um gesto muito gentil, né? Muito, puta, carinhoso, né? Dá vontade de fazer também, não dá? Por isso, eu acho que aquela frase que é clichê, obviamente, que é gentileza gera gentileza, porque eu sempre penso nela, porque é muito verdade, assim, né? Uma coisa que reverbera quando você faz um... Tem um ato, assim, que é espontâneo do coração, assim, dá vontade de fazer sempre, assim, você vê alguém fazendo, né? É. Dá vontade de fazer isso. E aí lá o pessoal do Boyce te tratou super bem. A gravação do vídeo, ela... Ah, é feita em vários takes ou é uma vez só com várias câmeras? Vários takes e, gente, eles têm um TPzão, assim, grande pra ler letra. Eu achei ótimo, né? Porque eu sempre lia, só que o meu era impresso mesmo. O dele era TP digital, uma TV gigante, assim, pra você ler, acompanhar a música e tal. Falei, cara, que estrutura. Baita produção, né? Super estrutura, assim. Nossa, mas foi muito legal, muito legal. Estar ali, né? E... E poder interagir também, porque depois que a gente gravou e tudo mais, a gente conversou um pouco, dentro do que eu tava apta, dentro do meu inglês. Hi! Hi! Bye! Cara, e foi super legal. I'm married! E dentro disso, viramos melhores amigos. E conheci os pais deles. Mas aí... Não, teve um How are you? No meio. Aí, caramba. Mas... Where are you from? I'm from. Teve um Brasil. Where are you from? Nível 2 já. The book is on the table, yes. Nível 2. Aí já entrou no Melhores Amigos. What lovers do? Maroon 5? I love Maroon 5. Porque a gente começa a falar com o corpo, né? É o jeito. Passou de três frases, é Melhores Amigos no Instagram. Samba! Samba! Taipurinha! 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 Brasileiros! Neymar! Neymar! Não, mas tem isso, né? Não, mas você venceu pra caramba, né? Não, foi muito legal, cara. De coração, assim. E depois eles me chamaram pra gravar de novo. Então eu gravei duas vezes com eles. O que você gravou depois? Gravei Hero, do Henrique Iglesias. E aí, foi bem legal também. Foi bem... Ah, eu já tava super amiga. É, já cheguei lá. You know... Do you have a coffee? Hi, Josh. Hi, Josh. How are you doing? Um cara da produção, tá ligado? Muito bom! Na segunda vez já chegou, tipo, dando tapinha na bunda. É, imagina! I want watermelon juice. Watermelon juice. Watermelon juice, please. Que é o suco de melancia da Mari. Tá chegando. Como é que tal ela? Tá vindo? Tá vindo aí. Mas no momento que você percebeu que você começou a viralizar, foi no Ask FM ou foi no Facebook? Ou foi no YouTube? Eu acho que foi quando pediram uma foto comigo na rua, acho que foi esse momento. Eu tava lá em Mojiguassu, né? Que é a cidade que eu cresci até os meus 17 anos, depois eu vim pra São Paulo. E é uma menininha, parou e me reconheceu, assim, dos vídeos. E ela falou pra pedir, tipo, pedir uma foto comigo. Deu? O que tá acontecendo? Sabe? Não entendi nada. Eu fiquei em dúvida, assim, falei... Porque eu não tinha associado, entendeu? Uma coisa com a outra. Falou, sou eu mesmo? É, porque na escola, tipo, ninguém nunca tinha acontecido isso. Então, é uma coisa nova. Imagina você estar na rua, alguém pede uma foto com você. Você fala... Será que me confundiram, né? Sempre tem as mesmas pensamentos. Você gostou da minha blusa? Você quer saber onde eu comprei? Exato. Exatamente. E aí eu tirei a foto com ela. Daí ela falou e tal. Daí eu pedi pra mãe dela tirar. A mãe dela também tirou foto comigo. Aí eu achei bonitinho. Aí elas me elogiaram, falaram do vídeo. Super fofas, assim. Aí eu agradeci. Aí foi... Você falou, opa? É. Aí eu acho que foi a partir daí que me virou, assim, o negócio. Eu falei, nossa, que curioso, né? E acho que foi a partir daí, assim, que eu entendi a proporção que eu tava tomando, né? As coisas que eu tava postando na internet. Que não era só na internet, né? Porque é muito doido, assim, gente, começar no digital totalmente virtual. Porque você não tem contato com as pessoas, assim, que a gente tá tendo agora de trocar ideia, entendeu? É tudo virtual. Então, eu ficava dentro do meu quarto, ali no meu computador. E eu tinha contato com as pessoas pelo computador. Então, eu via as pessoas comentando. Eu não via as pessoas comentando. Eu via foto. Usuário. Comentário. Exato. E eu falei, caraca, né? São pessoas. E as pessoas tinham essa impressão também de mim. Nossa, será que a Mariana existe? Porque eu nunca tava em nenhum lugar que eu ficava lá no interior. Então, tinha coisa aqui em São Paulo, eventos, essas coisas. Eu nunca tava em nada. Será que ela existe de verdade? Ficava isso, assim. Aí, a primeira vez que eu... Aí, quando eu mudei pra São Paulo, eu falei, ah, eu existo. Aí, eu lembrei também que eu existia. Foi ótimo. Fazer um show, de repente, pela primeira vez. Gente, meu primeiro show foi numa loja, no shopping. E aí, eu... Não foi o primeiro show. Foi numa loja de roupa, assim. E eu falei, vou lá. Me chamaram. Aí, eu lembro que, tipo, a gente alugou equipamento, assim, caixa, coisas assim. Eu falei, é hoje, é hoje. É hoje e é hoje. E super nervosa, né? Eu falei, bom, vou lá conhecer as pessoas que me acompanham. Não sei o que vai acontecer. E eu tava muito nervosa, gente. Tipo assim, porque a única experiência que eu tinha era cantar diferente pra uma câmera, né? Pro computador, assim. Deu alguma coisa errada, eu só excluí e tava tudo bem, né? Então, assim... E nem, por exemplo, pra minha família, tipo, amigos. Eu não era essa pessoa, tipo, galera, vamos aí, vamos fazer um somzão. Sabe? Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Era sempre uma coisa mais íntima, né? Eu tenho esse lugar da música, que é um lugar mais íntimo mesmo, assim. E aí, quando eu fui lá cantar, eu tava super tímida. E eu vi as pessoas, elas estavam tão felizes, gente. Elas estavam tão curiosas, assim. Porque elas não estavam acreditando o que tava acontecendo, sabe? Me acompanhando há anos já, né? Sei lá, dois anos vendo os vídeos. E aí, quando elas me viram pessoalmente, todo mundo com vontade de me abraçar. E eu também... Aí, eu comecei a ficar mais tranquila, assim. Eu falei, nossa, que legal encontrar essas pessoas, sabe? Que engraçado, porque você fez o processo contrário de todos os humoristas na pandemia, né? Que todo mundo tava acostumado a fazer show pra plateia ao vivo. De repente, sumiu. E aí, teve que fazer o virtual. Não só humorista, mas músicos também, né? Muitos estavam ali. Total, cara. E você passou pelo susto contrário primeiro, né? Exato. Foi o contrário. Olha que loucura, né? Tudo virtual era sua zona de conforto, né? E depois... Exatamente. Depois pro real. É, e aí, depois que eu comecei a realmente fazer... Eu fiz duas turnês, né? Daí, realmente fui entendendo. E foi um choque, assim, pra mim, né? Mas isso, você já tava no autoral? Então, a primeira... A primeira turnê que eu fiz foi mais uma experiência, assim, pra eu entender o que que tava acontecendo. Quem, de fato, tava ali na internet, que tava afim de ver pessoalmente e tal. É muito importante, né? Muito. Ter essa... Muito. Não, foi chave. Essa base. E eu fiz um tour nas livrarias. Sabe? Livraria Cultura. Então, eu fiz em todas, tipo, várias cidades, assim, do Brasil. E foi muito legal poder entrar em contato com diferentes culturas também, né? Assim, pessoas de tudo quanto é lugar. Que, pra eu que morava no interior ali, era uma coisa muito impossível. Então, foi muito legal. Mas o primeiro show que eu fiz foi... Tinha bastante cover, né? Mas tinha duas músicas autorais. Que eram poemas que colori e que seja pra ficar. E aí, eu falei, nossa... E aí, as pessoas estavam contando junto. Aí, pra mim, aquilo ali mexeu comigo. Aí, eu falei, nossa... Tipo, mano, eu escrevi essa letra e as pessoas estão... Elas sabem a letra, sabe? E aquilo ali mexeu comigo. Aí, eu falei, nossa, que legal. Quero fazer mais. As pessoas te cobravam muito que você fosse pro autoral? Cara, cobravam. Cobravam, assim. Eu sentia que tinha essa cobrança externa das pessoas. Não era, nossa, todo mundo falando. Mas eu sentia que também existia uma cobrança interna minha, sabe? Porque eu sempre sentia que eu tinha algo pra falar também, né? Que é muito gostoso isso de você ouvir uma música e você entender como ela faz sentido pra você, né? Que você dá ali a sua versão, de fato, pra ela. Mas você escrever também, você não tá trazendo algo externo que já existe pra dentro e readaptando. Você tá tirando algo que não existe ainda, né? Sim, sim. De você, assim. Por isso o autoral, né? Que tá vindo, realmente, de você, assim. Mas tinha uma pressão externa. Mas acho que era mais também essa necessidade minha de começar a falar. E aí, nesse lugar, rolou medo, né? Fiquei muito insegura. Porque eu falei, nossa, as pessoas vão descobrir coisas de mim, sabe? Tipo, caramba, agora eu vou me expor uma parte que ninguém conhece. Porque é isso. É muito difícil pra mim escrever uma coisa, por exemplo, que não tenha nada a ver com o que eu pense, sabe? Ah, porque eu imaginei uma história, agora eu tô falando sobre uma garota que está ali. Tipo, é muito difícil pra mim fazer essa visualização, sabe? Então, sempre quando... Você anular 100%, né? É, não tem como. Eu não... Pelo menos eu tô enxergando uma situação, mas é o que eu tô enxergando, né? Então, é muito difícil pra mim escrever sobre coisas que não tenham a ver com os meus processos pessoais. Por isso que eu, quando eu fui lançar, por exemplo, o Pai Masca Coloura, eu fico, cara, eu penso assim. Sou eu essa música, sabe? Por isso que casou bem, né? O pessoal abraçou bastante essa música. Cara, eu acho que teve isso também. Porque, ao mesmo tempo que é bom, porque é você ali. Tem esse lance, né? No começo, quando eu fui lançar a primeira música que eu tinha escrito, eu falei, cara, e agora? Será que vão gostar essa necessidade, né? De, tipo, cara, será que é isso? Será que... Nossa, eu fiquei super insegura, assim. Rolaram várias dúvidas, porque era uma transição mesmo, né? E descobrir a sua sonoridade deve ter sido difícil. Porque fazer cover... Quando você faz cover uma vez por semana, você faz cover de pop, rock, você faz cover de MPB, você faz cover de funk. E aí, quando você chega, cara, tá bom, mas o que que eu canto? O que que eu toco? Eu não sei. É, isso daí foi bem legal também. O que que tá funcionando no Brasil agora? É muito doido, porque acho que todo mundo que trabalha com música parece que tem essa necessidade de se encaixar num gênero, né? Então, eu preciso estar num gênero musical, afinal de contas, é uma prateleira no mercado da música. Então, eu preciso ser identificada assim, né? Com esse tipo de sonoridade que já existe e eu me adequo aqui. E eu nunca tive isso, porque sempre fui eu e o violão. Então, eu cantava Slipknot, eu cantava Marília Mendonça, eu cantava Nath Hutz e eu cantava Rael, sabe? É verdade. E eu falei, cara, e aí, né? O que vai acontecer? Mas foi muito interessante, porque eu lembro que quando eu comecei a escrever a música, e foi voz e violão também que ela começou a ser escrita, eu falei assim, eu gosto dessa música. Então, acho que esse foi o meu maior balizador, assim, interno, sabe? Eu tô gostando disso. E aí, eu lembro que eu fiz uma pergunta que foi muito importante pra eu ter, decidir mesmo que eu iria lançar, iria começar a lançar as minhas músicas autorais, né? Que foi... Eu faria cover dessa música? Você acredita? Foi a pergunta que me deu uma confiança, assim. Eu falei, faria. Entendeu? Sensacional. O pior é isso. O pior é que quando você pensa isso, você tem que pensar uma outra versão pra música, que você está gravando... Tipo, se eu fosse fazer um cover da mesma música, como seria? Eita, será que agora eu quero gravar o meu próprio cover? Mas isso é uma dificuldade pra mim, porque, por exemplo, quando eu vou fazer show, pra mim ensaiar já é difícil, porque parece que nunca sai igual. Nunca vai sair igual, assim. Eu sempre dou vontade de mudar, assim, sabe? Você tem que fazer a sua versão, porque você tá acostumada. É, agora eu estou triste. Talvez eu transo, talvez fique mais assim. Aí, no outro dia, que eu tô mais... Vou fazer mais, né? Acho que eu tenho muito isso, assim. Você tem essa liberdade, né? Afinal, você é autora. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem, mas... Mas foi interessante, assim, esse processo. Quem que tava em alta, assim, no YouTube de cover, quando você tava na caminhada? Quando eu tava na caminhada. Quem que tava na mesma onda que você? Eu acho que eu comecei, e aí depois veio a Gabi, né? A Gabi Lutai. Aí, depois veio a Sofia Oliveira. Eu e a Gabi foi, tipo, praticamente a mesma época, assim. Quem que tinha? Ana Gabriel. Aí, a Ana veio um pouco depois também, a Dai. Quem mais? A Carol Vitória. A Luísa também passou, né? Pra um... A Luísa Souza passou pra um... Ela fez cover, né? Fez um tempo de covers também. Quem mais que tinha? Vocês lembram de mais alguém? Caramba. Eu acho que... Acho que nesse estilo era isso aí. Nesse estilo que a gente tá... É. Que a gente tá pensando. Que era a voz mais voz e violão, né? Aham. E que... Ana Vitória. Elas faziam cover? Faziam. É mesmo? Uhum. Você não tinha falado? Não, você falou... Ana Gabriel. Nossa, que legal. Ana Vitória fazia cover. Que massa. Tiago York. Elas fizeram cover de Britney Spears. Uns covers assim. Olha. Cara, eu nunca vi isso. Que legal. Cara, vê. Bem legal. Dividindo vozes assim. Que legal. Deve ficar lindo. Foi por causa do cover do Tiago York que elas mandaram pro Felipe Sinem. Os Felipe Simas. Ah, é verdade. Tem essa história. E aí... É verdade. Tem razão. E elas começaram o projeto autoral. Que legal, cara. Mas eu acho que foi um pouquinho depois de você ter começado e tudo mais. E a Sofia Oliveira agora tá na gringa. Nossa, mano. Muito legal, né? Tá. Eu vejo as coisas e falo... Cara, que mulherão. O que ela tá fazendo? Você sabe me explicar direito? Eu acho que ela tá participando... Faz tempo que eu não falo com ela, inclusive. Mas eu acredito que ela tá participando de uma... É uma banda, né? Uma girl band, assim, né? E ela tá arrasando muito, assim. Ela tá dançando. Ela tá dançando. E acho que são meninas latino-americanas, né? Era do X Factor ou não? Cara, eu acho que tinha alguma coisa, sim. Eu não vou saber te dizer direito. Tipo um reality e aí montaram uma girl band. Isso daí. Uma nome da gringa. Rújo da gringa. É. É. Tipo um Fifth Harmony. Eu acho que é nessa pegada. Nessa pegada. Só que daí são, tipo, latinas, né? Uhum. Elas são bem talentosas, cara. Todas elas. Muito legal. Muito legal. E você tava falando de show. Você ficou... Você começou a fazer show e começou a viajar. Quanto tempo foi isso antes de você parar? Eu comecei a fazer show. Só que aí sempre foram, assim... A turnê, por exemplo, que eu fiz foi uma turnê autoral também. Né? Porque eu falei, como é que vai ser isso, né? Vamos entender primeiro. E aí eu fiz essa mini turnê. Aí depois eu gravei ela e tá disponível no YouTube. Essa mini turnê. As músicas que eu cantei. Que eu tô com o vestido dourado, assim. Eu adoro aquele vestido que eu tenho até hoje. Eu tenho esse apego, sabia? Com, tipo, assim... Será que é minha lua em câncer? A gente vai jogar de novo aqui o horóscopo. Mas é isso. Você tá dando uma dica pra gente puxar essa pauta depois, Maria? Nossa, eu acho que seria bem interessante. Vocês gostam de etologia, não? A gente gosta. A gente gosta. A gente se diverte bastante. Mais do que... Leva a sério, né? Não, não é nem levar a sério. Porque, assim... Pra mim é uma brincadeira gostosa. Gostosa, sabe? Eu adoro a Cris. Muito bom. Pra mim é uma brincadeira deliciosa. Não, a brincadeira gostosa. Esses jovens. Não, não. Não é. Eu gosto também. Eu gosto de ficar... A gente fala bastante. Quando eu falo... Ah, você tá... Ai, credo. Não sei o que. A gente gosta. Assim, mentita. Ah... Mas o que eu digo é assim. Não é uma coisa que eu abro e vou ler o podcast de leão. Pra ver se o meu dia vai... Entendeu? Sim. A gente brinca com a coisa, mas não é algo que eu leve como algo que vai reger a minha vida ou qualquer coisa assim. Se o seu signo... Você vai falar, a gente vai... Ai, não vem mais aqui, tá ligado? Não vou ser amiga. É, nem vou falar. É Ares? Você já falou, é Ares. Não, meu ascendente é esse. Ai, qual que é o meu irmão? Aquário. Isso só piora, né, gente? Parece. Ai. Aquário e Ares. Tá vendo? A gente tá vendo como é? É isso que a gente faz. Ai, entendi as reações. Ai, Aquário. É Aquário e Ares. Entendi. E vocês? Leão. Leão e Leão? Ah, é meu oposto complementar. É verdade. Perfeito. É verdade. É o signo do meu irmão também. É verdade. Perfeito. Foi bem sem querer, mas é quase uma juba o nosso desenho. Eu não tô vendo essa juba, minha gata. Vira assim, o contorninho assim, ó, os coisinhos. Não? Eu não consegui. É porque eu sei. Explica pra gente. Eu tenho... Eu caço juba em desenho que não é juba. Por quê? Ah, entendi. Há muito tempo, não tinha... Olha, que delícia nosso caprichado. Não tinha o leãozinho nos desenhos dos bichinhos. No WhatsApp e tal. Não tinha. Tinha cachorro, gato, sei lá o quê. E não tinha leão. E aí eu usava o arroba. Eu falava que o arroba era... Porque é um A com uma juba. Ah, isso daí parece mesmo. É, então. Então, toda vez que eu vejo alguma coisa, eu falo assim... Cara, daria uma juba ali. Não tem uma juba. Sim, Cris. Sim, com certeza. Sim, sim. O que tinha nesse todinho? Tava batizado o todinho da Cris. Não, eu acho que é super uma juba. Esse bolo tá me lembrando uma coisa. Cara, é uma juba. Uma juba. De verdade. É uma jujuba. Você olha pra todos os lugares, né? Uma juba. 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 Eu amo jubas. O que que a gente tava falando? Não, isso daí, pra mim, você não pergunta que... Ah, é? A gente tava falando de signos. A gente tava falando de signos. Não, mas antes a gente tava falando de... A outra coisa que é... Que daí você falou do seu signo. É. Ah, eu falei que eu tinha pego, tipo assim, com... Ah, pego com roupa. Com o meu vestido, que eu falei. Isso. Dourado. Tipo assim, isso aqui me traz um sentimento legal. Sabe? Que me marcou a minha história, assim. Aí eu fico ali, fala... Sabe, assim... Chapéu. Esse negócio emocional, assim, com pecinhas, assim... Às vezes tem uma fotinha dos meus pais, eu... A fotinha, sabe? Eles tão pra cá também? Bom, não, eles moram no interior. Uhum. Seu irmão também? Sim, que saudade. Começa a chorar, né? Começa a chorar. Só você que tá pra cá. Não, yes. Sabe? É difícil. Sim. E aí eu tava falando da mini-turnê, né? Isso. Você perguntou dos shows. Sim. Lembrei, gente. Aê, caramba. Obrigada. Eu tô treinada. Orgulho da nação. Tô treinando, tô treinando, voltando. Veja um papelzinho ali. Isso é incrível. Imagina a reunião. Aham. Mas pra atenção... Então, mas aqui, a pauta era... O pessoal acha que ela tá anotando sugestões e tudo mais. Era só o assunto que ela... Não é o assunto. Isso é muito bom. Cara, o Paulo Vieira quando veio aqui. E a Cris desenha jubas. O Paulo é uma das pessoas que mais tem história que eu conheço na minha vida. O Paulo tem 587 histórias por dia dele. E ele chegou aqui, ele pediu um papel, juro, pra ele anotar algumas ideias de história, porque ele ficou com medo. Olha essa loucura. Não, de não... De esgotar o assunto, de ele não ser... Eu falei, Paulo, você é maluco. Não deu tempo da gente falar nem... Nem de repetir as que eu já sei. A gente já sabia essa história dele. E a gente queria ouvir de novo. Você tá louco, Paulo. Ele trouxe um caderninho. Meu Deus. Ai, gente. Mas eu achei fofo. Fofo. Muito. O Paulo é maravilhoso. O Paulo é maravilhoso. Mas essa sugestão eu gostei, cara. De levar um bloquinho de notas e anotar... O que você tava falando. O que você tava falando. Porque isso acontece mesmo. Agora que eu lembrei. Em reunião, inclusive, tinha uma coisa muito importante pra falar agora. Depois que ela falou isso. E aí, de repente... Era só isso, gente? Era. E eu olhei, ó. Com a dúvida ali atrás. Era assim. Então, até amanhã, gente. E aí... Aí deita a cabeça no travesseiro. Puta, era isso? Aham. Aí lembro. Mas a gente tava falando da turnê, né? Que você me perguntou de quando eu comecei a fazer show. E aí eu falei do vestido. Boa. E aí eu comecei a fazer essa mini-turnê que tá gravada, tá disponível no YouTube. Que daí foi uma turnê que eu gravei... Que eu gravei... Cantei e gravei bastante cover daí, né? E aí depois teve uma outra turnê. Aí eu fiz uns shows, assim, esporádicos. Fechados, assim, em eventos também pra marcas e tudo mais. E aí depois eu fiz uma outra turnê. Que foi a turnê Planeta Barboleta. A turnê do meu primeiro álbum, né? E aí eu comecei a fazer. Fiz... Aí acho que o último show foi em dezembro da turnê mesmo. Aí depois eu fiz, sei lá, mais um em março. Comecinho de março. Aí veio a pandemia. Aí eu... Tava tão legal. É. Porque eu acho que tudo é prática, né? Acho que quanto mais você vai fazendo aquilo, mais você vai se sentindo confortável. E deixando, de fato, o que tem que ser expresso. Ser expressado, né? E por agora que você lançou mais autorais mesmo, né? É, exatamente. Aí eu lancei o EP e eu falei, cara, como eu gostaria de cantar. E na turnê Planeta Barboleta eu cantei uma das músicas do EP. Como, assim, antes de ser lançada, né? E foi bem especial também. Foi bem legal. Eu nunca tinha feito isso, de cantar uma música antes dela ser lançada, né? E foi bem interessante. Uma música que não era muito feliz, mas cantei. Mais sincera. Mais sincera, exatamente. Tem uma que tá na rádio muito. Qual que tá na rádio agora? É, Alto Mar. Alto Mar. Alto Mar. É, com o Victor Clayton. Exatamente. Outro dia minha mãe me mandou um áudio dessa música. E ela falou assim, quem que canta? Descobre pra mim. Que fofa, cara. Muito. Aham. Ela, quem que tá cantando? E gravou um áudio, assim, em 30 segundos. Eu falei, Mariana Nolasco. Ela vai no Vênus daqui a duas semanas. Como chama sua mãe? Marisa. Marisa. Um beijo, Marisa. Obrigada por gostar de Alto Mar. Ela amou. Amou mesmo. É muito legal porque a gente vai recebendo as pessoas aqui. E aí, hoje em dia, eu ando pelas lojas e começo aquela coisa assim, ó, meu amigo. Pensando sobre o que a música traz, o que ela trouxe. Porque acho que essa é a magia da música, cada um poder ouvir e cada um vai interpretar do jeito que vai sentir. Às vezes é legal que você deixe no ar, né? A gente tentou aqui outro dia. Eu acho que isso é massa, cara. Em off, eu e a Yas tentamos entender uma letra da música que a Sandy gravou com o Lucas. Areia. Ah, essa música é tão linda. Então, por favor, minha gata. Por favor, conta pra gente. Porque eu tava aqui, comecei a cantar aqui, aí a Yas falou, essa música é linda. Eu falei, é, é linda. Só que eu não entendo. Ela falou, como assim, areia? Eu falei, exato, pega a letra. Aí a gente... Vamos destrinchar. A gente foi destrinchando a letra. Feito areia. Como é que é feito areia? Como é que é feito areia? É feito areia porque gruda, é muito grudento. Ela tá reclamando que o cara é muito grudento. Como que é a letra verso, vocês lembram? É pegajoso. Cara, nossa, eu adoro o Lucas, adoro a Sandy. Eles são... Feito areia porque entra no olho e dói. Você assistiu o doc dessa gravação? Aquele doc que saiu da Sandy no YouTube? Maravilhoso. Os bastidores? Os bastidores. Acho que desse eu não assisti. Nossa, é maravilhoso. É perfeito. Não, eu amo a família Chororó, né? Eu tenho um sério problema com a família Chororó porque eu amo a família Chororó. E aí, eu falei, cara, mas essa música... Eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Para mim é uma... Vamos lá. Vamos lá. Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro. Em mim, passa devagar a me acertar. Feito areia... Feito areia em mim. Acho que o areia é tipo assim, eu imagino areia na mão escorrendo, uma coisa mais lúdica mesmo, né? Então, mas é me acertar feito areia. Então, e na minha cabeça parece que assim, o mar quando acerta a areia. Hum, que bonito. Entendeu? Mas eu acho que isso é bonito, assim. Não é doido? Eu acho que é legal. O lance da música, eu acho que esse é bonito, assim. Porque às vezes eu também fico, cara, o que será que o Djavan quis dizer naquela letra? É, não, mas eu não digo nem o que dizer de cada frase. Eu queria entender isso. Isso aqui é uma música para alguém que está junto, que não está junto, que está vindo, que está indo, que está esperando, que está tentando ficar junto. Eu acho que como ela fez com o Lucas, espero que... É, mas eu acho que aí entra no lance de, o que você sente com a música? Porque às vezes, por exemplo, para a Sandy... Eu sinto agonia. Eu queria entendê-la. Vamos ter que chamar a Sandy só para... É porque assim, eu sou professora de português. Ah. Então eu quero fazer uma análise sintática, morfológica, entendeu? Do texto. Entendi, entendi. E aí eu fico pensando, o que ela quis dizer? Total. Se cai numa prova, eu não sei. Muito bom, Cris. Perfeito. Desesperada, cara. Preciso interpretar essa poesia. Preciso entender. Total. Sabe, tipo assim, no refrão, o que é que eles... Acho que é legal isso, porque realmente tem uma coisa que eles querem dizer, obviamente. Com a música, toda música tem uma mensagem, né? Mas é legal também, eu percebo, por exemplo, nas minhas músicas, às vezes as pessoas ouvem e se identificam com o que eu quis dizer, mas às vezes as pessoas ouvem e levam para um outro lugar. Eu falei, nossa, nem eu tinha pensado nisso. Às vezes a música é romântica, mas ela leva para um lado da relação dela com a avó. É, cara. Sim. Exatamente. Total, total. Então, sei lá, às vezes você está num relacionamento que você acabou de terminar. Aí você ouve essa música e fala, caraca, feito areia, veloz, passou rápido, sei lá. É. Aí você fala, aí está começando um relacionamento, nossa, que legal, o tempo em mim passa devagar, que gostoso. Sei lá, sabe? É uma coisa bem subjetiva, assim, né? Eu sinto que a música tem bastante isso. É, às vezes eu sinto que quando... Sabe o que passa devagar, feito areia? Ampuleta. Olha. Caramba. Passa devagar. Não, tudo no seu tempo. Sandy. Estão aqui, Sandy. Estão velozes por dentro. Nossa. Caramba. Entendeu? Pode ser que seja. Estão velozes por dentro porque lá dentro... Lá dentro. Aham. Mas aqui fora você fica... Pode ser uma ambulheta. Nossa, eu achei reflexivo. Isso daí eu achei... Poético. Ó, fui lá, ó. Acho que a Sandy... Temas que colorir. Acho que a Sandy nesse momento tá vendo e falou... Eu vou mandar... É, eu acho que ela falou, cara... Sandy, queremos você aqui. Aí chegou. Você falou ambulheta. Porque falou tempo, areia, passa, não sei o que... Vamos lá no perfil da Sandy. Tempo e areia. Agora tá fazendo um pouco mais de sentido pra mim. A professora tá ficando um pouco mais aliviada. Vamos lá no perfil da Sandy e comentem na última foto dela. Ampulheta. Ampulheta, vai no Vênus. Imagina, gente. Muito bom. Vai no Vênus contar da ampulheta. Ampulheta. Tá bom? Comentem lá. Façam essa pra gente, pra gente ter a Sandy aqui. Sandy vai no Vênus contar sobre a ampulheta. Só isso. Só isso. Ela vai ficar pé da vida. Não vai, não. Porque ela é um amor. Mas ela vai ficar bem confusa. Vai. Pra saber o que é isso. Talvez pegue ranço e não venha. Talvez. Mas vamos arriscar. Vai lá. E como que não a gente já tem? Vamos atrás da humilhação. Como que rolou o convite pra você cantar a música tema do Enem? O tema do Enem... Ficou bem famosa. Famosa, é assim. Como que é mesmo? É... Cada porta que se abre Eu não esqueci a letra. Tentei, mas realmente esqueci. Não, lança a memória, né, galera? Mas, cara, esse convite surgiu por um telefonema, assim. Por um telefonema. Do Boy Sevenil. Do Boy Sevenil. Imagina. Imagina, mano. É a mais aleatória do mundo. Eu estava gravando com o Boy Sevenil quando, de repente, o irmão dele me perguntou... Enem? Enem. Enem. And I was like, you know, yes, man. That's it. Mas... Every Open Door. Vamos gravar essa, galera. Do lado, né, loucura? Every Open Door. Mas foi... Foi a minha primeira publicidade. Foi o meu primeiro trabalho, assim, publicitário. Foi em que ano? 2015? Você está brincando tudo isso já? Nossa. E a gente entra na musiquinha? É. Cada porta que se abre... E eu lembro que, cara... Era a minha primeira experiência. É, Mumuzinho. Eu lembro que foi a minha primeira experiência, assim, gravando uma publicidade, né? E aí, eu estava acostumada, tipo, a me arrumar do meu jeito, né? Aí, me arrumaram, tipo, mano, deixar... Deixaram sem lápis no olho. Aí, eu... Vamos lá, gente. Estou nua, estou nua. Não, está lindo. Estou linda. Vamos lá. E aí, foi engraçado, assim. Porque eu falei, nossa, que engraçado, né? Tipo, tem uma maquiadora que não estava acostumada, né? Eu que maquiava sempre. E ele quer fazer do jeito dele, mas está bom, então. Né? Porque a propaganda pediu uma coisa mais leve, né? E tal. Sim, sim. Roupas específicas, paleta de cores específicas. Então, foi o meu primeiro contato com o briefing, sabe? Ele falou aí, existe briefing, existe pessoas falando. Eu não posso botar esse vídeo branco novo? Ah, exato. Essa versão eu não podia fazer? É, poxa vida. Vou ter que cantar nesse tempo, tá bom. Cara, droga. Mas foi legal, assim. Porque me abriu também a possibilidade, essa... Me ampliou, né? Esse leque, assim, de trabalhar com publicidade também. Que é uma coisa que hoje é muito importante para o meu trabalho. Principalmente porque, como eu sou matista independente, né? Não tenho gravadora e tudo mais. É muito onde eu invisto, né? Nos projetos e tudo mais. De publicidade mesmo. Exatamente. Chegou a passar pela sua cabeça ou sua família e falou Cara, você não quer fazer uma facul? Ah, sempre, né? Você vai nessa... Sempre. Você trabalha com o quê? Sempre. Você faz música, mas você trabalha com o quê? Opa. Sim, com certeza. A cabeça dos meus pais, acho que tinha muito no início. É uma fase, né? É uma fase que daqui a pouco vai passar. E galera, não passou. Esse que é o negócio, entendeu? Estamos aqui até hoje, hein? Estamos aqui até hoje. O negócio da internet. E que senhora fez, mano? Cara, não era. E foi bem interessante, porque no começo eles não viam mesmo o que tinha uma possibilidade ali. Acho que nem eu via, ninguém via, né? Acho que era muito... Há 10 anos atrás, você falava, ah, os vídeos aí... Ninguém tinha, acho que, noção do que iria realmente, de fato, se tornar a internet o canal gigante de comunicação que iria ser, né? Mas eu comecei a fazer os vídeos. E sim, chegou uma hora que meus pais falaram, e aí? Vai ser isso mesmo? Só que eu comecei a trabalhar já, quando eu andava no segundo colegial. Então, eu tava vindo muito pra São Paulo. Então, não tinha muito como eu falar, ah, não vai ser isso. Porque já tava sendo, sabe? Então, eu nem cogitei, assim, fazer uma faculdade. Porque, acho que mais pelo lance de não dar tempo também, sabe? Tava rolando a carreira que você queria, né? Que horas que eu vou fazer uma faculdade? Por que eu faria uma faculdade agora, assim? E do quê, né? É, se eu tô trampando aqui. Mas eu acho que eu tinha na minha cabeça, quando eu era mais nova, que eu iria fazer psicologia. Que eu iria fazer psicologia ou direito, X, assim. Porque a gente sempre, né? Direito, medicina. Aí você nem sabe por que você tá escolhendo aquilo, né? Você fala, cara, tá. Mas esse lance da psicologia sempre foi uma coisa que me interessou. Eu gosto muito, assim. Mas acabou que não rolou, né, galera? Não rolou. Tamo aí até hoje. Eu ia perguntar um negócio que... Mas eu vou na terapia. Isso é uma coisa importante. Ah, você tá fazendo terapia? Graças a Deus. Eu ia perguntar um negócio. Calma, calma, calma. Não, não tô no papelzinho. Não anotei, caramba. Cara. É contagioso isso, hein? Era um negócio muito legal. Cara, você parece alguém. Ela não parece alguém? Todas as morenas de cabelo cacheado do Brasil. Ah, o que é? E mundo. Nossa, mas que engraçado. Eu ia dar algumas dicas, mas eu vou esperar você falar. Vai. Mas você parece alguém, assim, muito. Eu não tô lembrando quem. Eu acho que várias pessoas mesmo. Engraçado isso, né? Te falam quem que você parece, assim? Me falam que eu pareço Vanessa Hudgens, Camila Cabreiro. Ah, é Vanessa. Eu acho que a Vanessa é o caso do olho, assim, do nariz. Lembra muito. Que engraçado. A Dai, o dia que ela veio aqui, as duas estavam que não sabia, não sabia pra onde que eu olhava. A gente tava o meme do Homem-Aranha, assim, ó. É. Tava total o meme do Homem-Aranha. Então, todas as morenas de cabelo cacheado. Irmã do Zezé e do Luciano. Luciele de Camargo. Luciele. Luciele. É, já confundiram ela. Não vai lembrar. Mas já confundiram ela na rua. Era a Vanessa que você tava pensando. É, eu acho que era a Vanessa. A Vanessa me lembrava de High School Musical, o cara. Aí eu falei, ela tá olhando, assim, pra minha cara. Gabriela. A Gabriela. Try. Gabriela. Gabriela. Não, gente, vocês viram? A voz da Vanessa não era, sim. Tinha uma voz comigo, legal. Yeah, of course. Gente, o que tá rolando? Como assim? Agora ela faz assim, ó. É muito bom, né? Sou eu. It's me. Gente, parece muito. Tem um cara num restaurante que uma vez eu fui, o garçom, ele... A menina do filme da ilha, porque ela fez o filme da ilha. Ô, Vanessa Hudgens, Vanessa Hudgens. Ficava me gritando assim, vou tirar uma foto. E marcou a Vanessa Hudgens na foto. Eu falei, moço... Mas você avisou que não era ela? Sim. Aquelas que se passam. Eu tava lá em Ribeirão Preto, tá ligado? Num restaurante assim do interior e ele tirou. Mas foi muito engraçado. Te falam que você parece com alguém? Cara, falavam na época que eu parecia, inclusive, a Shar-Pei, tá? De verdade. Vamos brigar? A Shar-Pei, a Shar-Pei morena, falavam isso. Eu nunca entendi. Eu falei, aham. A Shar-Pei é o caso da Ashley Tisdale, né? É que você tem traços do rosto da Ashley Tisdale. Engraçado isso, né? Se ela fosse morena, você... Engraçado, né? Alguma coisa, não sei. Também deve ser, tipo, um nariz longo. Vamos fazer a versão BR? Vamos. Maravilhoso. Eu gostei. Às vezes, a versão ajuda você a encontrar a pessoa. Porque eu fiz há mais de 10 anos, eu fiz uma versão... Eu e o Felipe Ramacho fizemos uma versão da Priscila e do Yudi. E rolou? Pouco tempo depois conheci o Yudi. E agora, há pouco tempo, a Priscila veio aqui. Tá vendo? Façam a foto, guarda. Porque depois, lá na frente, vocês têm a... Olha, isso aqui há tantos anos a gente vê. Eu gostei dessa ideia. Perfeito, a gente vai fazer. E falavam também uma época da Ariana Grande. Essa ideia eu nunca entendi. E falavam também do Camila Cabelo. Não sei se é foto, tipo... É todo mundo, né? Deve ser o branco do olho. Deve lembrar alguma coisa. Não, todo dia eu recebo uma mensagem que apareceu alguém. Falei, acho que eu não sou original em nada, então... Caramba, quem sou eu, galera? É, eu não sou ninguém. Quem sou eu, Fran? Eu pareço a Eva, da série Lucifer. Eu pareço... Quem mais? Deixa eu... A menina do filme lá, Rua do Medo. Gente. Todas eu pareço, tá ligado? A senhora não espera, você se perde, né? Quem sou eu? A Nádia de Elite. Toda árabe ou morena do cabelo cacheado. Sou eu. Maravilhoso. Mas você acha? Você olha e fala assim, cara, pareço mesmo? Ou não? Às vezes. É? Algumas pessoas e em algumas situações. Nem é sempre que eu acho. Tem dia que parece, tem dia que não. Entendi. Mas eu posso ver a semelhança com a qual as pessoas me comparam. Mas aí falam que eu pareço também aquela menina. Emily Clark. Emília Clark. Quem que é essa pessoa mesmo? Daquele filme. Emília Clark. Só que aí eu não tenho nada a ver com ela. Só que daí eu assisto e percebo que um jeito de sorrir, um bom jeito de olhar faz a pessoa me associar com essa galera. Cara, uma vez falaram que eu parecia também a Spencer, de Pretty Little Liars. Parece muito. Vocês acham? Parece. Você conhece? Conheço. Aí eu falei, cara, não acho. Aí eu comecei a ver e falei... Talvez eu acho. Talvez tem alguma coisa. Sim. Às vezes é um trejeito da pessoa, né? Ou a vibe. É. Uma energia. Uma coisa que me marcam 500 vezes é aquele... Tem um meme que a menina passa em frente à TV e mostra o celular pro cara que tá na TV? Já viram? Que acho que é o Edward, mão de tesoura, alguma coisa assim. Sei. Eu não sei quem é o cara que tá na TV. Só que ela vai passando, mostra o negócio, o cara olha, ri do meme e ela passa. Toda vez. Cris, pai, é você? Cris, é você? Você? Cris, é você? Toda vez. A minha do meme. Gente, não sou eu, mas eu acho muito legal. Porque é a mesma coisa. O nariz, a franjinha. Mandaram outro dia pra ela a foto de uma criança. Era igual. É. Era igual. Não. Aquela criança poderia ser mais minha filha do que minha própria filha pode ser minha filha. Totalmente. De tanto que parece. Já me falaram uma vez que eu parecia o Afonso Padilha. Não. Nada a ver. Aí foi no dia que você começou a terapia. Falei, galera. Eu falei, galera. Foi nesse dia que você falou, ok, agora eu vou me tratar. Não sei. Aí eu aprendi. Só que daí eu vi uma semelhança, cara. Isso que foi o louco. Você viu? Eu falei, nossa, parecia ser ele mesmo um pouco, talvez. Com a Ariana Grande, nada a ver. Com a Spencer Hastes, nada a ver. Agora o Afonso Padilha. Você fez um cor e fez uma barbinha rala assim. Ah, eu falei. Acho que sou eu. Sou eu. Imagina. Não, mas fala umas coisas assim que eu falei que tá bom. Mas quem são suas referências, assim, de artista? Musicais, assim? É... Cara... Pode ser BR e mundo. É, eu tenho ouvido muitas coisas diferentes, assim. Eu gosto de ouvir muito mantra. É uma coisa que eu gosto, não sei. Eu acho que me... Mantra, mantra? É, me traz uma sensação. Tem umas mulheres, elas são muito maravilhosas. Se chama Beautiful Course. Depois vocês procurem. É bem, assim, meditativo mesmo. Mas é... Não sei. Eu acho que esse lugar da meditação, assim, uma coisa calma, é uma coisa que me inspira muito, sabe? Porque eu sinto isso quando eu tô cantando. Paz, assim, um pouco. É... Quando eu tô compondo também. Então, é um lugar que eu gosto de explorar em mim, sabe? Eu acho que o mantra me traz bastante isso. Então, essas meninas eu tô escutando muito, assim. Essa calmaria, assim, né? É. Eu gosto disso. E tem uma simplicidade nos mantras também, né? Que eles ficam se repetindo. É uma coisa simples. Vai te acalmando. Então, eu vejo que as pessoas também falam muito isso, né? Que, às vezes, ouvem as minhas músicas e se acalmam. Colocam, às vezes, minhas músicas, tipo, pra dormir. Pra relaxarem mesmo, sabe? E eu... Daí eu falei, ah, acho que é por isso que eu gosto de ouvir também. Esse tipo de música, né? Me inspira muito. É... Uma outra coisa que eu tô ouvindo... Não sei se vocês conhecem Novo Amor. Não. Não. É, eu ouço coisas, assim, super diferentes umas das outras. É um... É um cara... Ele não é brasileiro, embora o nome seja Novo Amor. É... E ele... Ele mesmo produz as coisas dele, assim. Depois vocês deem uma olhada, gente. Nossa, eu vou dar uma olhada. Cara, é muito linda. Eu gosto muito de pesquisar. As produções, eu percebo que ele usa... Ele é muitos elementos, assim, sabe? Nas produções, tipo, barulhos, assim, de... De copo. Sabe? As coisas bem... E aí fica muito bonito, assim. Muito lindo. Muito sensível também. Muito calmo. Então, eu gosto de ouvir muito músicas, assim. Gosto de ouvir muito Aurora também. É uma... Nossa, é uma artista que eu tenho ouvido muito. É... Rita Lee. Eu amo. Amo ela. Como... A gente ama também. Como artista mesmo, assim, né? Como pessoa. É muito autêntica. É... Aí tem muita gente. O que mais que eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido um perfil lá no... No Spotify de um artista que chama... É Sol... Sol... Acho que é Sol Rising. Que é uma coisa também mais meditativa. Gente, eu tô ouvindo muito esse tipo de coisa. Você tá nessa vibe. É, eu tô nessa vibe. Que... E aí... Só que é uma... É uma meditação que ela tem umas... Umas coisas meio eletrônicas junto. Então... É... É legal. Porque você pode, sei lá... Desde você ficar quieto meditando. Você pode fazer... Sei lá... Um exercício físico. E você pode dançar e pular. Sabe? Aquelas músicas que tem... Essa é você. É. Cara, eu acho que sou eu. Eu acho que essa é você. Nossa, eu descrevi. Me descrevi. É verdade. Eu acho que eu... É isso. É por isso que eu tô ouvindo essas músicas, então. Sim, essa é você. Porque sou eu. Muito bom, é verdade. É. Eu acho que é isso mesmo. Você pensou que ia pra um papo, você veio pra terapia, né? Gente... Cara, essa é você. Eu falo, caraca. Saio daqui assim, ó. Sou eu. Escolha alguma coisa pra você cantar pra gente? Ah, é, mãe. Eu vou escolher. Eu vou escolher. Eu posso cantar no... Batendo Palmas? Porque eu acho que... Porque tá... É, não. Porque eu acho que é legal... O capo, né? É, tem o lance do capo atrás, gente. A gente precisa revelar uma coisa que, na verdade, não é revelação. Acho que não é segredo pra ninguém. Porque eu sempre tô usando capo atrás nas músicas. Mas eu tenho uma dificuldade de pegar tom, sabe? De falar, cara, vou transpor agora sem capo atrás. E o capo ajuda. O capo ajuda muito. E eu tô feliz, porque essa semana eu escrevi minha primeira música sem capo atrás. Mentira. Salva de palmas, senhores e senhores. Infelizmente, eu não vou poder tocar ela, porque ela ainda não está lançada. Mas é uma coisa... Exclusividade Vênus vai ser agora. Exclusividade. Imagina, gente. Inédita pra vocês, gente. Vai cantar, sim. Mas eu vou cantar uma música que ela foi inspirada, assim, num dia. Quando aconteceu aquele caso da Mari Ferrer, vocês lembram? Inclusive, hoje, você viu a notícia? Não vi. Que ele foi absolvido de tudo. Sério? Sério. Real? Nossa, gente. Nossa, que raiva que me dá isso. Você viu? Desculpa eu te dar essa notícia, sim. Mas é que eu vi no caminho de vir pra cá. De verdade? De verdade. Eu vou dar uma olhada direito na notícia, mas eu vi a galera surtando, assim. É. Puta bad, hein? É complicado isso, né? Puta, então eu acho que vai fazer até mais sentido eu cantar ela. Chama pra todas as mulheres. Eu escrevi bem quando eu vi o que estava acontecendo, assim. Porque é muito complicado isso, gente. Vocês devem saber, né? São mulheres, então... Das pessoas desconfiarem, né? O lance de você... Parece estar sempre mentindo sobre as coisas. E o lance de precisar ter provas, assim, sabe? Enfim. E aí eu fiz essa música. E aí foi a primeira música que eu escrevi sem violão, assim. Que eu comecei, tipo, batendo palmas. Então, enfim. Puxa o mic aqui pra você. Tá pegando a palminha? Vamos lá. Doce e colar em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto encanto de ser livre de falar possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto encanto de ser livre de falar possa chegar, não mais calar. Caramba, vai. É. Essa bateu, essa chegou. Forte, né? Uhum. É. E, nossa, que é até quente. Porque ela... Eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, é muito fácil a gente falar, puta, acabou assim. A gente realmente tá sozinha, tá ligado? E esse sentimento de não pertencimento, de inferioridade, sabe? Que as mulheres carregam, só por serem mulheres, né? É uma coisa muito presente, entendeu? Da gente falar, não vão me ouvir. E tá muito inconsciente disso, gente. Tá muito inconsciente. Então, eu acho que não foi, assim, à toa que essa música veio com palma. Porque eu acho que cada instrumento, ele te traz um sentimento, né? E esse lance da percussão, ele te traz pro chão, né? Sim. Pra realidade. Então, eu me lembro, eu falo, cara, isso aqui tá aqui. A gente tá vivenciando isso. Não é... Isso acontece... É, tipo, diariamente, entendeu? Uhum. Mulheres são violentadas, cara, todos os dias, sabe? E o lance da palma, a percussão, ela te traz pro chão, né? Ela te traz, olha, tá acontecendo isso, sabe? E puxa outras mulheres. Como se fosse uma... É, e quantas vezes a gente não sentiu que, de fato, a gente grita e ninguém ouve. Sabe? Acho que essa música, ela representa isso, assim. Porque você grita e você sente que estão tampando a sua boca, sabe? Esse é o abafaram, né? Nossa voz. Então... Eu acho que é só... A gente precisa só falar, sabe? Sobre isso. Cada vez mais, assim. Porque uma coisa é uma mulher falando. Outra coisa são várias, né? Então, acho que a gente tá aqui muito pra isso, assim. Esse lance da gente se lembrar, sabe? Do nosso poder uma a outra, assim. Que eu acho que tem ainda, claro, né? Esse lance da competitividade feminina que acontece. Mas é... É muita gente saber olhar pra uma mulher e reconhecer que ela sente as mesmas coisas que a gente. Sabe? Que ela experiencia coisas parecidas com a gente. E... E a gente tá a mão mesmo. E fala, mano, tamo junto. Sabe? Tamo junto, assim. Reconheço você e tô aqui pra te impulsionar. Entendeu? Não tô aqui pra me comparar, sabe? Passou por uma situação desse tipo? Cara, já passei por uma situação bem chata, assim. Acho que todo dia a gente passa. Acho que principalmente por estar nesse mercado musical também, né? Tem o lance de que quando eu me posiciono à frente, principalmente por conta da idade também. Eu acho que tem esse lance da nova e tal. Tem uma posição, né? Do tipo... Ah... Tá, mas... Sabe? Uma desconfiança, assim. Uma superioridade. Tem. A gente sente isso, né? É normal. É tipo... Não deveria, né? Mas infelizmente é o que acontece. Mas quando eu era mais nova, assim... Eu passei por uma situação muito... Nossa, algumas, assim. Mas eu posso relatar uma. Que foi, acho que a mais pesada que eu passei. Acho que eu nunca compartilhei isso, talvez. Mas eu tinha, acho que uns 11 anos, 12 anos. E lá no interior a gente ia pros lugares, assim... É... A pé. Fazer as coisas a pé e tal. E aí eu tava indo pra academia. E eu fui de legging e top. Indo pra academia, né? E aí eu comecei a perceber, cara, que tinha um carro, assim... Andando devagarzinho, assim, atrás de mim e tal. Aí eu... O que que tá acontecendo, né? Aí eu comecei a ficar com muito medo. Muito medo, assim. Vontade de, mano, sair correndo. Falei, o que que eu faço, né, cara? E aí eu até, tipo, virei a rua, assim... Pro lugar que eu não ia pra ver se ele ia continuar mesmo. Se era só... Sei lá, tô viajando, né? Não, mas aí ele continuou. E eu falei, cara, o que que eu faço? E aí passou uma moto, assim, do lado. E a hora que a moto passou, eu meio que me escondi, assim... Atrás de um outro carro. Tipo, tinha uma árvore. Eu me enfiei ali no meio. E pro cara não me ver. E aí ele viu que... Mano, cadê a menina, né? Que tava aqui. E aí ele foi lá, tipo, seguiu em frente, assim... Depois ele fez um contorno. Dei uma rotatória e voltou, assim. Ficou me procurando. E eu ali só escondida, assim. Aquilo ali foi muito traumatizante. Fiquei, mano... E tava tendo uns negócios na cidade do tipo... É... Disso, assim, sabe? É... Aí eu fiquei... Ah, nossa, mas aquilo ali foi um episódio que eu voltei pra casa, tipo, assim... Nunca mais eu vou fazer... Tipo, assim, eu vou sair na rua... De lagging, tipo, pra academia. Sabe? Uma coisa normal. Ok. Entendeu, gente? Tipo, tô indo pra academia. Entendeu? É pesado, assim, mano. É pesado esse tipo de coisa. Mas acho que foi meu anjo mesmo que me deu a mão ali... Deu a mão pra mim e falou... Cara, é... Sei lá. Empurrou, assim, na árvore, no carro ali que tinha, sabe? E aí tem muita menina que passa por isso e tem que provar por A mais B mais C mais D mais Z. Cara, exatamente, assim... Eu cheguei em casa e não falei nada. Acho que eu nem falei isso daí pra meus pais. Porque eu falei, não, besteira, nada a ver isso daí. É, aí vão falar... Ah, que você tava de lagging e top, né? Exato, né? Não sai com essa roupa, né, Mariana? Também esse tipo de coisa. Entendeu, gente? É. Esse que é o lance. Só que esse episódio de medo, assim, não é normal. Entendeu? Isso não é normal. Muito pelo contrário. O normal de uma mulher é se sentir forte, né? Não é se sentir amedrontada por estar usando uma lagging, sabe? E o tempo todo na rua a gente se sente. Cara, a gente se sente com medo de fazer tudo. A gente tem medo de fazer qualquer coisa. De falar a gente tem medo, entendeu? Porque o que a gente fala vai ter um peso muito maior do que quando um cara fala... Ele pode falar a mesma coisa. Vai cair em cima de você. É, e a gente tem que ficar se justificando, sabe? Tem uma coisa que me pega muito. Que, assim, eu sempre fui muito dura, muito briguenta. Porque a vida me obrigou a ser, né? Desde muito cedo. E eu sinto que, assim, quando o cara trabalha demais... Nossa, ele é... Eu vi isso naquele filme Diabo Veste Prada. Que a mulher fala... Se fosse um homem fazendo o que eu faço, ele receberia prêmios. Olha isso. Eu sou julgada porque trabalho demais e abandono as minhas filhas. Abandono a minha família. Então, aí... Tipo assim, o cara trabalha até 10 da noite todo dia. Olha que... Que guerreiro. Que exemplo de empresário. A mulher trabalha até 10 da noite todo dia. Aí vai os filhos, né? Largando o filho com quem? Não, tem... É tudo... Parece que a gente nasceu e tá errada. É. Não, e aí... Só pra concluir o que eu ia falar. O que eu sinto bastante é assim. Quando um cara se posiciona firmemente, sabe? De maneira, tipo... Isso eu aceito, isso eu não aceito. Não sei se esse cara... Né? Respeito. Olha isso aí, eu não sei o quê. Quando eu faço, tipo assim... Aham, barraqueira. Aham, barraqueira. Ah lá, tá vendo? Aí já tá criando o caso. Aí já... Porra! Sabe? Eu sou profissional, eu tô há um tempão trabalhando. Eu sei o que funciona, eu sei o que não funciona. Eu sei o que dá certo num show, eu sei o que não dá. Se eu falo pro produtor e isso não funciona, ô caralho, não é porque eu... É porque eu sei que não funciona. Não é capricho, né? Eu já fiz isso 587 mil vezes. Sim. Só que daí fica isso, né? A gente fala assim, ah, mulher é... Ai, mulher é foda mesmo. É só um crise, meu. Ah, essa crise não dá porque... Sabe? Por quê? Porque se fosse um cara se posicionando com firmeza, todo mundo ia abaixar a bolinha e ia falar, nossa, esse cara aí, cara, com ele ninguém tira farinha, não. Respeito, né? Respeito o cara porque ele vai resolver as coisas dele e ninguém... Só que eu sou assim. Eu vou resolver, sabe? E eu falo firme, não tem jeito, eu não sei ser fofinha. Eu não nasci a Sandy. Eu nasci a Cris. Então, eu sou assim. E aí fica essa coisa do... Você julga não o que a pessoa diz, não o que... Mas quem ela é, sabe? Isso. Porque se fosse um cara falando, se tivesse um pau no meio das pernas, todo mundo respeitava. Exato. Todo mundo ia achar incrível o cara ser firme assim. Mas é muito louco porque tem um... Acho que tem um aspecto também que é se você é firme, você tá errada. Se você não fala nada, você tá errada. Se você chora, você é frágil. E se você não chora, você é fria. Sabe? É bem isso. Tipo assim, tudo tá errado. Se você não fala firme, você é insegura. Você entendeu? É. Você entendeu? Tudo. Tudo é um problema. Tudo é um problema. Você entendeu? Esse que é... E muito firme. Nossa, como você é grossa. É. Exatamente. Exatamente. Nossa, direto. Nossa. Sempre tem uma... É isso, né? É uma sensação de estar sempre abaixo mesmo. Sim. Sim. Eu ia perguntar se te incomoda o fato das pessoas sempre te atrelarem a essa imagem de... Ai, fofinha. Ai, princesinha. Eu acho que... Sendo que nem sempre você é assim, né? Total. Eu acho que... Eu sou assim um pouco, com certeza. Porque senão eu não escreveria as coisas que eu escrevo. Não me comunicaria da forma como eu me comunico. Mas eu acredito que todas nós somos várias. Tá ligado? Você falou, por exemplo, Cris, que você é assim. Você é assim. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, com a sua filha, na sua intimidade, você é... Claro. Claro. Eu digo profissionalmente, né? Claro. Total. O profissional eu tenho essa coisa assim, mas é... Todos nós temos várias facetas nossas, né? Mas, assim, era uma coisa que me incomodava um pouco. Mas eu falei, cara, eu entendi que, assim, não tem como controlar como as pessoas me veem. É. É impossível. Sabe quem reclamava disso? A Takai. A Fernanda Takai. Olha. Do... Como é o nome? Pato Fu. Pato Fu. Eu gosto muito. Porque ela sempre... Ela sempre... Ela tem uma voz doce. Nossa. Uma doce doceidade. E ela tem um rostinho delicado. E aí, eu lembro uma vez que eu vi uma entrevista dela, que ela falava que esse pessoal, tipo, era sempre ursinho. E ela falou assim, gente, eu gosto de camiseta preta, de correr, só do rock. Eu gosto... Gótica, assim, né? É, eu gosto disso aqui. Mas, é claro, a pessoa tem aquela... É, que nem com a Sandy. A imagem da fofura, né? É. Quando a Sandy falou um palavrão. É verdade. Acabou mundo, tá ligado? É verdade. É. A Sandy? Mãe? Que que é isso? A Sandy faz sexo. Olha só, cara. Caramba. Que coisa... Nossa, que coisa louca isso, né? Mas, eu entendi que, assim, não tem como... Cara, esses dias eu vi um... Acho que foi um Rios, talvez. Alguém postou, assim, da Paola Carrossela, sabe? Sim. E ela tava falando um negócio que me tocou no coração. Eu falei, cara... Ela foi tão objetiva e tão clara, assim, que eu falei, nossa, é só isso. Que ela falou o seguinte, ela falou... Eu não quero parecer ser nada. Eu quero ser. E se eu sendo pareço alguma coisa, tudo bem. Aí eu... Sim. É só isso mesmo que a gente tem que fazer, sabe? É só a gente ser o que a gente é. O que a gente vai parecer, a forma que isso vai tomar depois, fica alheio a interpretação. Não tem como você controlar como vai chegar nas pessoas, né? E como as pessoas vão te ver. Então, eu já entendi isso, sabe? O lance não é como eu desejaria ser vista, por exemplo. Mas é como eu me sinto. E pronto. E o que eu estiver expressando e como as pessoas me enxergarem por isso, isso que é... Tudo bem, sabe? É aquela do, só o dono da casa sabe onde ficam as goteiras, né? Nossa. Só o dono da casa sabe. Exatamente. Então, a hora que chove e você tá lá, só você sabe onde... Sim. Nossa, eu pensei nisso hoje. Eu falei, cara, por mais que a gente tenha amigos e parceiros e rarará, é um caminho a gente, né? A gente tá aqui mesmo, é esse desafio da gente aprender. Porque por mais que você tenha pessoas do seu lado, a pessoa vive a vida dela. Então, assim, eu ligo pra Yas pra contar um problema que eu tô. Beleza. Ela pode se compadecer, ela pode sentir, ela pode ter toda a empatia e tudo mais. Cara, mas é você que tá ali, né? Mas a hora que você desliga o telefone, ela foi lavar o cabelo, porque ela tinha uma publi pra gravar e tá na correria, não sei o que, não sei o que. Então, pra ela, acabou. Ela pode levar com ela até o pesar. Sim. Tipo, poxa, a Cris tá assim, poxa vida. É, e ela pode até te dar, sei lá, te dar alguma sugestão. Mas quem fica vivendo o negócio é você. Exatamente. Onde tá doendo de verdade. Onde tá doendo, só a pessoa sabe. Então, é o que você falou, você pode ter amigo, você pode ter o que for, mas é você. É você, é a gente com a gente no final, cara. Por isso que a gente tem que aprender a ficar sozinho. E não sozinho no sentido de solitário e tudo mais. Até nisso. De solitude. É, de solitude. Como é que é que você fala? Liberdade? Liberdade ou solidão? Liberdade ou solidão? Sabe quando postam? Postam uma pessoa sozinha no restaurante, comendo e do nada. Liberdade. Meu medo é que alguém tire foto minha. Porque a gente tá sempre toda na correria. Quantas vezes você almoça sozinha na semana? Sei lá, oito. Não tem como. No shopping. Sim. É, a pessoa tira foto e posta no Twitter. Liberdade ou solidão? Liberdade ou solidão? É. Só tá comendo. É fome? É fome. Eu acho que seria fome. Fome, velho. Correria. É. Isso é muito trabalho. Isso daí é falta de tempo, galerona. Imagina se a galera me ver comendo no carro. Porque às vezes eu tô da barmitia comendo no carro. Mas é o que dá, né? Liberdade ou solidão? Liberdade ou solidão? Muito bom. Mas... É falta de tempo. Como você lidava, assim, com as críticas do começo? No começo eu ficava bem... Eu respondia, né? Você respondia? Eu respondia. Por isso que as pessoas... Aí o que que acontecia? Me criticavam mais, né? Porque a pessoa me criticava, eu criticava lá de volta. Falava, ué... Tipo, sei lá, no ESC, né? Por exemplo, que tinha aquelas perguntas. Perguntava o anônimo. Eu falava, ué, bota o seu nome, né? Se eu me criticar sem colocar o nome, aí é fácil, né? Bota o seu nome aí. Eu era muito afrontosa, cara. Eu era... Eu falava umas coisas, assim, tipo de... Eu não tava nem aí, assim. Essa era a real. E aí eu falei, caraca, não tá chegando bem nas pessoas. Aí eu comecei a desenvolver o meu lado compassivo, entendeu? E eu falei, caraca... A Tata falou uma coisa uma vez que eu achei maravilhosa. Que perguntaram pra ela alguma coisa de hater. Ela falou, mas eu amo os haters. Porque conforme você vai trabalhando e ficando mais conhecida... Vai aumentando o número. Então, no começo, você tem na tua rua uma vizinha que gosta de você, uma que não gosta, né? Aí você começa a frequentar uma, sei lá, uma aula de natação. Que tem dez pessoas. Cinco gostam de você, cinco não gostam. A hora que você fica famosa e tem cinco milhões de pessoas que te seguem, vai ter cinco milhões de pessoas que não gostam de você. Então, tudo bem. Mas quer dizer que você... É, faz sentido, né? Você tá alcançando muito mais gente. É claro que vai ter muito mais. Só que a maioria... Verdade. Os barulhentos, que são minoria, eles parecem maioria porque são barulhentos. Não é o contrário. Não, e são barulhentos que também a gente tem... Porque quem gosta geralmente de você, às vezes, não fica mandando milhões de alugios. E às vezes até tem. Às vezes até tem. Tem também. Às vezes tem até a galera que é barulhenta, que é do bem, assim, que te curte. Mas o nosso cérebro é tendencioso, né? Tipo assim, eu vou olhar só pra crítica mesmo. É. Eu vou olhar só pro lado negativo mesmo. Como assim? Cara, o ser humano é assim, né? A gente tem um... A gente gosta, parece, de falar mal da gente, assim. De achar motivos pra falar... E eu lembro de estar na internet, sei lá, em 2011, quando você começou a postar, de ler muita coisa positiva. Tinha muita gente gostando. Nossa, mas tinha. Tinha uma galera me avacalhando. Tipo, adulto te avacalhando, sabe? Exato. Eu falava, nossa, gente... E o trabalho, sabe? Eu ficava 13 anos, tinha uma galera de 20 e poucos lá. Eu falava, gente... Porque ainda quando é a pessoa gostar ou não gostar, tudo bem, beleza, gosto é gosto. Exato. Aí tudo bem. Você pode gostar de mim, você pode ter mau gosto, tá tudo bem. Muito bom, né? Não, mas assim, eu acho que o problema é quando a pessoa coloca em questão uma coisa só que você sabe que não é verdade, e aí você fica querendo assim... Cara, como uma pessoa tá pensando isso? Não, não é isso. E aí você fica querendo explicar pras pessoas que não, não é isso, sabe? O que você postou hoje do carpinejar tem a ver exatamente com o que a gente tá falando agora. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Pesadíssimo. Quanto a Cris fala, eu vou contar um episódio que foi uma vez, mano, faziam tanta coisa assim, que eu falava, cara, como é que eu vou provar que isso aqui é mentira? Eu não tinha esse poder, porque as pessoas, aí que eu entendi, falei, as pessoas vão enxergar as coisas como elas querem. Eu não tenho poder sobre isso, eu não tenho controle sobre isso, não tem como. As pessoas, elas vão interpretar, vão enxergar, vão acreditar no que elas quiserem, cara. Eu posso falar mil vezes, gente, é mentira. Gente, não sei o que, gente, posso fazer toda uma estratégia pra mostrar o que é verdade. Cara, essas pessoas querem acreditar, elas não acreditam, não tem o que faça. E quanto mais você fala, parece que mais atenção você dá pra isso, mais insegura você parece. Exato, porque daí você fica tentando se afirmar, você fala, aí é isso, né? Acho que se você tem certeza de quem você é, do que você tá fazendo, você fala, tá bom, sabe? Você desencana. Você só faz. Tudo bem, sabe? Eu gosto de uma frase que fala assim, é, nunca se justifique, porque pra quem gosta de você não precisa e pra quem não gosta não adianta. É. Nossa, Cris. Mano, eu vou colocar numa... Na bio. Na bio. Não, mas é muito sério isso, né? Caraca. Gente, você não precisa explicar. É verdade. A pessoa vai e fala assim, não, ela não é essa pessoa, ela não faria isso. Cara, que curioso isso, Cris. É muito... Nossa, é muito isso mesmo. Né? Ó, a frase que ela falou é essa aqui, ó. O que você sabe a seu respeito deve sempre ser maior do que as opiniões dos outros. Sim. Do Carpinejar, sempre maravilhoso. Exato. Nossa, o Carpinejar veio aqui, a gente chorou 500 vezes no episódio. Caraca, gente. Porque ele tinha, ele tinha um, assim, um relato pra contar sobre exatamente tudo, uma frase pra tudo. Meu Deus. Um jeito de interpretar pra todas as situações que a gente colocava na mesa e assim, de uma forma só dele, sensível. Tanto que no TikTok teve uns cortes aqui dele falando sobre luto. Então, com 5 milhões. Caraca, gente. Facebook rodou pra caramba. Forte pra caramba. Foi impressionante. Forte. Eu quero assistir, eu não assisti ainda. Assista. Você gosta de podcast? Gosto, eu já tinha assistido. Já tinha visto? Sim, eu assisti alguns. Mas o dele não assisti. É recente ou não? Faz um mês. Faz um mês. Entendi. Eu vou assistir. Eu adoro essas coisas, sabia? Quando você consegue aprender com as suas experiências, sabe? Eu acho que eu sou muito ligada nisso no... Ah, me autoconhecer, eu acho, assim, sabe? Tô sempre procurando por isso. Em coisas práticas mesmo, assim, do meu dia a dia, sabe? Então, vou assistir. Perfeito. A gente tem uma frase, uma mensagem. Você viu? Na plataforma, né? Você viu? Eu vi, é só uma piada interna, tá? Desculpa, Marge. A gente vai contar, a gente vai explicar, mas deixa ela ler. O Otz mandou assim, ó. Otz na reticências e interrogação. O que que acontece? Nosso, o Otz, que trabalha aqui no Flow, ele é operador de outros programas. Ele tava com uma viagem marcada pra Romênia. E era o sonho dele, ele queria muito ir, tava programado. Ele ia pra... Era um festival? Era um negócio de Dota. Uma competição. Campeonato de Dota. Que ele ia pra lá. Um jogo tipo, LOL. Ah, tá. Desculpa, não vou comparar os dois. Eles vão me xingar muito. Nada a ver. Dota é Dota. Não, gente, quer dizer... É um jogo. Online. É isso. Online igual vários. Isso. Pronto. Igual outros muitos, que não são LOL. É. Senão vão me matar aqui. Foi mal. Quer dizer, é o único. É muito bom. É. Não tem outro igual, nunca, na vida. Na Romênia não tem outra coisa. Só se fala de Dota. E aí ele tava... Mas ele tava assim, com a passagem comprada, hotel reservado, os ingressos pro negócio. Tudo, 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 tudo. E aí, fechou, né? Parece que não tá podendo... A Romênia fechou de novo, tá em lockdown, subiram os casos de Covid. E, tipo, há três dias cancelaram tudo. Campeonato, viagem... Ele tava com a mala pronta. A gente fez um happy hour aqui, e a zoeira é... Odds na Romênia, odds. Por isso ele mandou, odds na Romênia. Nossa, a gente tava muito animada. Virou meme, musiquinha. A gente tava todo mundo... A gente tava ensinando como que ele tinha que se portar nos lugares. Gente, ai... Ele falou que ia mandar mensagem todo dia pra gente ensinando uma palavra nova. Aí, isso foi na sexta. Aí, na segunda, eu... Romênia, essa semana, ele... Não vou mais. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Parece aquelas coisas de fade out, fade in, sabe? No cinema. Na sexta-feira, tchau, gente! Romênia! Segunda-feira, Romênia? Não. Não. Só que ele tá super bem. Eu, no lugar dele... Ele já superou. Ele tá mais chateado. Ah, que bom, gente. Que bom. Nossa. E seus próximos projetos? Aquelas que ficam chateadíssimas, né? Caramba. Ô, Romênia. Caramba, velho. Ô, Romênia. Que mancada, Romênia. Que mancada. Os próximos projetos que você tá trabalhando. Eu tô vendo você muito com o Ziba, que já veio aqui, inclusive, com os meninos do Outro Eu. Sim. A gente tá escrevendo junto coisas, assim. Tá bem divertido. Que eu tô num processo de... Porque eu passei por um processo que eu comecei a escrever. Comecei a escrever, né? Com o meu ex-namorado. Então, eu comecei a escrever muito em dupla. Aí, depois que a gente terminou, eu passei por um processo de escrever sozinha. E aí, foi legal, assim. Porque eu consegui explorar coisas em mim. E quando você tá com uma segunda pessoa, tem uma outra cabeça ali, funcionando, né? Outros sentimentos e tudo mais. Outra visão de mundo. E agora, eu voltei a escrever com mais pessoas. Então, tá sendo muito legal essa experiência. Em relação aos próximos projetos, eu não posso falar, Gal. Ah, lógico que pode. Mas você... Poxa, aqui tá entre amigos. Pode sim. De show, você pode falar? Show ainda não tem nenhuma previsão, assim. Mas os próximos lançamentos, eles estão previstos pro ano que vem. Tá. Ótimo. Tá. Tá com pressa de voltar. A cara de vocês. Fala, fala, fala. É, fala, fala. Tá com pressa de voltar pros pautos. Um pequeno spoiler. Cara, olha, acho que pressa, não. Mas eu tô... Eu tô animada. Eu tô animada. Eu tô animada, assim. Eu acho que... Porque é isso, né? Eu tinha um repertório. E agora tem outro. Então, acho que isso dá uma animação a mais, assim, também, sabe? Dá pra explorar. Exatamente. Fit. Com quem você quer fazer um fit muito, assim? Com quem que eu quero fazer? Eu quero fazer com muitas vezes só as fites. Então vai. Mas... Uma pessoa que eu sempre falo, que é realmente uma pessoa que eu tenho vontade, assim. A gente sonha grande, né? É bom. Claro. Sonhar legal, sonhar altão. É o mesmo imposto pro sonho. Grande ou pequeno. Que é a Tyrion, gente. Quem? É a Tyrion. O Ed Sheeran. Nossa, ia casar bem. Nossa. Mas uma vez eu fui no show dele, eu fiquei com isso na minha cabeça, assim, no meu coração. Eu falei, imagina a gente cantando junto. Essa mesa é poderosa. É, cara. Essa mesa. Ela é profética. É. Vamos profetizar aqui. Mari Nolasco Fit Ed Sheeran. Gente, já comentem aí pra ficar a energia estabelecida. Vamos lá no Instagram do Ed Sheeran. Imagina. É. É. O outro Ed, o Ed Gama, veio aqui e deu certo a profecia dele. É, né? Já aconteceu várias coisas. Várias coisas. Nossa, os verificados no Instagram foi assim. O apartamento daí. Verificado pra outra pessoa. Pra outra pessoa. Sério? É. Essa mesa aqui. Não é brincadeira, não. Não falei brincadeira. Essa mesa é profética. Gente, é Tyrion. If you are watching... Aquelas, né? Começa, né? Não, mas legal, né? Saber. Bom saber. Não, ele... O jeito dele performar é muito único, assim. Não é? Primeiro é isso que eu fui no show dele. Eu tornei com o pedal de lube. Quando você fizer... Porque você vai fazer... Já falei quando, não falei sim. Repare. Repare. Quando você fizer, aí você dá um jeito de falar no meio... Vem, nossa! Aí você vai lembrar que... Não, só faz assim, ó. É. Isso aqui, né? Mensagem subliminar. É. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Eu vou lembrar disso, gente. Tá. É isso. Se tu não lembrar, a gente vai te lembrar. Ó, tá. Tá. Não, agora eu tô curiosa que ela não pode falar de projetinho. Não pode falar... Não, mas projetos novos, assim... É porque eles estão muito... É fora da música? Ah. Meu Uber chegou. Cara, acabou. Lembra aquele jantar que eu tinha? Já deu oito horas. Desesperada, né? Mas você pensa... Ok, vou reforçar o lado. Você pensa em fazer um projeto fora da música, Mari? Você sente vontade, assim? Hã? Eu tenho um TDAH, tá ligado? Numa realidade paralela. Hipoteticamente. Não, cara. Assim, ó. Ela escolheu as palavras. Tá passando o dicionário inteiro na frente dela. Era uma vez... Uma princesa. Uma princesa. Não, mas eu tenho vontade. Projetos eu ainda não tenho. Mas vontade eu tenho. De trabalhar como atriz, sabia? Fazer alguma coisa como atriz, assim. Que é uma coisa que eu tenho estudado esse ano. Eu tô fazendo um curso de teatro. Você tá fazendo? Que legal. Todo sábado. Então, é uma coisa que eu tenho me aprofundado, assim. Tá sendo muito importante. Não só decorar texto, que é uma coisa que tem dificuldade nas músicas mesmo. Porque eu sempre invento letra. Nas minhas próprias músicas. Eu falo, é... E aí, fala, é... Aí depois volta pra mim e eu canto tudo errado. E a galera cantando certo. Eu, aqui, inventando a palavra e show. Então, não só por esse sentido. Mas tem o lance também da expressividade mesmo, né? Sou da consciência corporal. Tô fazendo aula de dança também. Então, acho que... Você quer inserir isso nos seus shows? Cara, eu não sei. Eu tava fazendo aula de, por exemplo, danças brasileiras. Frevo. Não sei se eu vou no meu show dançar um frevo. Sério? É. Mas, com certeza, isso me ajuda. Mas alguma coisa do frevo vai incorporar em você? Cara, o frevo é uma dança muito única, assim, né? Onde a gente explora muito a nossa individualidade, assim. Então, não sei se vai sair um passo de frevo. Mas passos vão sair. Alguma coisa nesse sentido. Eu tenho vontade de me expressar mais corporalmente. Então, é uma coisa que eu tenho estudado. Eu tenho vontade, sabia? Cara, isso é muito legal. De buscar a consciência corporal. Muito legal isso. Porque isso ajuda em várias áreas. Não só pra fazer arte e tal. Ajuda na forma de você se comunicar com outra pessoa. Muito, muito. Acho que você se... De você andar. Cara, mas é verdade. A gente faz as coisas muito no automático, né? E a gente faz as coisas com o nosso corpo, né? Sim. Então, por que não colocar presença no nosso corpo, exatamente? Tipo, o jeito que você chega no lugar já impacta diferente quando você tem a consciência corporal. Porque às vezes você chega assim, curvado, cabeça baixa. A pessoa fala, caramba. Total. O que será que ela tá... Será que essa postura do Kim... O metaforando, né? Será que essa postura... É... O metaforando já veio aqui, não? Já. Veio, veio, veio. E daí ele fez uma análise que veio outro convidado, que é o Kim Kataguiri, que ele me passou uma cantada aqui ao vivo, e aí eu dei um fora. E aí o metaforando fez uma propaganda desse vídeo, analisando o jeito com o qual o Kim deu a cantada. Ele falou, não é nem pela pessoa, é pela postura dele. Ele falou já assim, contraído. Olha só. Enfim, vejam lá no metaforando. Nossa, eu achei super interessante, sabia? Eu também. Mas deve ser louco, né? Porque ele deve ficar... As pessoas conversando com ele devem ficar, né? Tipo... É. Não, ele falou que ele tem um combinado que quem é amigo e família ele não analisa. Será mesmo? Será? Nunca vamos saber, né? Será que tem como a gente fazer a leitura dele, quando ele tá falando isso? Tem. Tô, uma batalha de leitura. Tô, uma batalha de leitura. Por falar em leitura, chegou uma outra mensagem aqui, eu vou ler. Chegou a mensagem? Boa. De quem? O Will Nogueira. Oi, sumido. Oi, sumido. O Will tava sumido. Olá, meninas. Só passando pra dizer que a versão da música Anunciação da Mariana é foda e que é a coisa mais legal que já acompanhei... Não, que a coisa mais legal que já acompanhei na net era uma disputa entre Mariana Nolasco e uma tal Raquel Cardoso nos primeiros anos do YouTube. Lembra disso, Mari? KKK, grande beijo pra vocês. Beijo, Will. O Will, ele é polêmico. Eu acho que ele é jornalista, velho, esse cara. Porque ele sempre traz um fato muito... Eu acho. Não lembro. Fica as loucas, né? Não lembro disso, não. Lembra, sim. Tá tudo bem, só isso. Não, e é? O bolo, brincadeira. Eu vou falar. Eu acho que é grande, mas... Lembra o jantar? É, lembra o jantar que eu tenho que ir? Cara, essa treta aí foi uma treta. Eu não entendi nada dessa... Eu nem... Não lembra? Isso, não. Bom. Era uma vez. Uma garota. Uma garota. Duas garotas. Estava acontecendo um negócio que era uma... Sabe quando tem, tipo, assim, concurso de, tipo, ah, quem tem mais like, quem tem mais comentário, ganha? Era um concurso, acho que, de quem tava fazendo, tipo, pra ganhar uma festa de 15 anos, alguma coisa nesse sentido. E aí um amigo meu falou assim, ah, ajuda tal menina, compartilha aquela minha amiga e tal, tipo, eu falei, ah, tá bom, claro. Eu sou muito amiga, gente. Tem uma qualidade minha amiga. Eu sou muito, assim... Parceira mesmo. Parceira, cara. Se eu tô com... Se, tipo, quem é minha amiga, eu sou amiga mesmo, assim, sabe? Me dou muito pra pessoa. Falei, mano, claro, vou ajudar, vamos aí. E aí eu ajudei, compartilhei. E falei, ah, gente, tipo, comentem lá pra ela ganhar, né, o negócio de 15 anos e tal. Puta, ela ia ficar super feliz, né? Eu já tava super empolgada, assim. A galera começou a comentar, ajudar e tal. Aí começaram a falar, não, porque... Como que foi mesmo? Por que que você fez isso? Porque a Raquel Cardoso tá ajudando uma outra pessoa, você... Não sei o quê. Aí a galera começou a falar... Aí eu falei, quem é a Raquel Cardoso? Tipo, não sabia quem era. E aí ela fez um vídeo, a menina, ela falou assim, quem é a Raquel Cardoso? Aí ela começou a falar, tipo, explicar e tudo mais, quem era ela e tal. Tipo, super afrontosa. Eu sou eu, eu sou apenas, tal, 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 tal. E aí ela começou a falar quem era ela, ela começou a, tipo, me xingar mesmo, me ofender, foi pesado, assim. E aí eu lembro que eu assisti aquilo e falei, eu não entendi nada, né? Eu falei, cara, da onde, assim? Por quê? Não entendi, assim, o que tava acontecendo. E aí a galera, pá, não sei o quê. E aí começou, né? Tipo, na internet, a galera ama a polêmica. Claro. E aí, não, você vai responder, ela, e lá, lá, lá. Ela, porque eu fiz um videozinho no Ask mesmo. Ai, Mari. É, não, mas eu não respondi. Ah, tá. Eu, tipo assim, eu, 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 eu imitei ela. Tipo assim, imitei. Afrontosa. Deu um, debochadíssimo, assim. Aquário com Ares ali, foi, foi forte. Ela era, aí eu, aí depois a gente, acho que ela chegou a conversar comigo. Ela mandou mensagem no, tipo, no Facebook e tal. A gente conversou, foi, não, de boa e tal. Mas aí foi isso, foi essa, foi essa treta, assim, gente. Maravilhoso. Mas passou, né? Cara, sim, sabe? Tá tudo bem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um fit e tal. Imagina. A gente vai fazer um reality. Você tem vontade de ser atriz de teatro ou de TV? Série. Teatro. Teatro, eu acho que é legal, porque você ganha uma, uma experiência, acho que mais, não sei, eu sinto que é um bagulho de verdade, assim, sabe? E pras câmeras você tem que ficar se preocupando também com a, com as posições, com não sei o que, eu acho que é outra coisa, né? Tipo, deve ser bem diferente, assim. Que é uma peça que você faz de uma vez. Você tá ali dentro da personagem e vai duas horas. Isso. Eu acho que, não sei, mas eu sinto que TV, acho que é um desafio a mais ainda. Uhum. Né, talvez. Porque é isso, tem que lidar com as câmeras, tem que lidar com as pessoas. E é tudo mínimo. Tem que lidar com, tipo assim, volta. Ah não, corta. Aí você tem que entrar na sensação do personagem de novo. São desafios diferentes, né? Diferentes, mas eu acho que pra começar, acho que o teatro, talvez. Uhum. É bem legal o teatro. Porque tem esse lance do corto e volta de novo, e você tem que, puta, acabei de falar exatamente isso, agora vai secar todo o rosto e chorar de novo. Resgatar a personagem, isso. Mas isso te proporciona o benefício de poder errar. Muito. Né? Muito. Que no teatro você não tem, não precisa se preocupar em ter que refazer nada disso, mas em compensação você tem que dar o seu melhor de primeira, porque você não dá pra falar o teu atleta, desculpa. Eu vou voltar, eu vou entrar de novo, não dá, né? Exatamente, exatamente. É, eu acho que são duas didáticas, assim, totalmente diferentes, né? Duas experiências diferentes, mas eu sinto que com o teatro eu acho que é mais intenso, assim, sabe? De você entrar de uma vez, de não sei o que, e de você fazer ali mesmo, né? Ao vivo, assim. Então, eu acho que pode ser legal, assim, começar com isso e aí depois ir pra TV. Uhum. Porque a TV tem isso, né? Tem diretora e corta, não sei o que. Aí você fala, tá, mas como é que eu faço agora? Sabe? Tipo assim, se ela ficar voltando, de não sei o que, de você entrar no personagem de novo, entrar na sensação de novo, irarará. Então, acho que deve ser uma coisa mais... Nossa, você podia muito fazer um show, assim, num teatro, show, tipo, né? Voz do violão, então é uma coisa mais tranquila. Que você, entre as músicas, você fizesse esquetes, né? Daquela música. Nossa, que legal! Amei, Cris, essa ideia. A esquete daquela música, sabe? Cris, me abraça, por favor. Sabe que nem o Mar Aberto fez com a Carla Dias, que eles fizeram? Ah, ficou muito legal, né? Ah, eu amo eles, cara. A gente também. Eles são maravilhosos. Eles são muito focos. Nesse estilo, só que pro palco. Nossa, legal isso, hein? Bem maneiro. Legal. Tipo, cantando e outra pessoa atuando? Não, você atuando. Enquanto eu canto? Você já cantou e aí tem uma esquete referente a isso. Imagina assim, ó, vai. Ai, gente, eu gostei, gente. Vocês gostaram também? Eu adorei essa ideia. Uma música que é um casal brigando, por exemplo. Então você vai entrar na esquete, aí o casal tá lá, a pessoa que vai encenar com você, papapá, brigou. Aí, beleza. O cara congela, aí você começa a tocar a música, não sei o quê. No refrão, aquele tempinho que tem antes de voltar, baixa o som, você volta, interage com ele de novo, volta e canta o resto. Do caramba! Ai, gente, eu amei muito. Para, não vai ficar incrível. Vamos estar registrando essa ideia. Vamos patentear essa ideia? Vamos. Por favor, de verdade. Nossa, mas vai ficar incrível. E a gente quer ir nesse show, hein? Nossa, eu achei muito legal essa ideia. E aí você atua e canta e você faz... Porque daí você pode já criar as letras. Por favor, essa ideia. Esse bloquinho era necessário, Marta. Não, mas essa ideia não faz o que fez. Anotem aí, galera. Me mandem. Galera, me mandem lá na DM, por favor. Manda o projeto pronto, por favor. Mandem lá o PDF pra mim. Imagina, um especial, assim. Incrível. Gostei, gostei. Manda o PDF pra não fazer o contrato e tudo. Manda já o DocSign. Bom, um projeto desse seria do caramba. Nossa. Entrar em turnê com isso daí? Gente, mandem lá na DM pra mim a ideia de vocês. Vamos esquecer. Pra eu juntar todas as ideias e fazer. Aí, de repente, eu faço um negócio nada a ver com todas as ideias. Imagina aquela ideia, gente. Não usei nenhuma, cara. Aí chega no chão, não vai ter um carrinho de pipoca no palco. Bandeirinha de festa junina. Não, chega e só tem ela e o violão. Não, dane-se todo mundo. O capô de um Fusca no carro, no lado do palco. E o violão em cima do capô. Eu peguei todas as ideias, galera. Eu gostei de todas. Antes da gente encerrar, eu queria só te perguntar de uma outra coisa. Eu nem comi nem encerrar, não. Nem terminei esse bolo. Você nem terminou esse bolo. Termina o seu bolo. O que você ia perguntar é essa? Que você viveu uma situação que é muito recorrente. Que é o quê? Você entra em um relacionamento e a internet se apega ao seu relacionamento. Eu? Não foi? Foi. De novo, meu carro chegou. Relacionamento? Meu carro chegou, tá ligado? Não, não, tô indo embora. Mas não foi? A internet se apegou ao seu relacionamento. E aí chegou ao fim. Mais que eu. Mais que você. E aí quando chegou ao fim, as pessoas queriam que vocês retomassem. E ficam forçando uma coisa que vocês já viveram e já se resolveram. Cara, pode perguntar. É, essa é a pergunta. Eu queria saber dessa experiência. Que a gente vê cada vez mais recorrente isso aqui. Passando do limite, né? Por exemplo, relacionamento, sei lá, Luísa e o Whindersson. Luísa e Vitão. Passou do limite de, ah, eu chipo. Eu tô dando opinião, eu tô tacando esse casal. Eu tô na rua xingando esse casal. Eu tô querendo que ela volte aqui com não sei quem. Tô querendo, entendeu? Eu acho que existe um lance, tipo assim, que é a nossa responsabilidade do que a gente compartilha. O argumento que a gente dá abertura e exposição, é natural que venham opiniões. Certo. Né? Tipo assim, só que acho que a gente não pode ficar sujeito a isso. Né? E nem ficar bravo. E nem ficar contestando. E nem ficar, tipo, para de dar sua opinião. Porque é natural que as pessoas opinem. A gente opina sobre tudo. A gente julga tudo. A gente tá vendo não sei quem e fala, nossa, eu acho isso. Não necessariamente a gente vai lá e comenta. Mas, sim, existia uma expectativa, né? Eu tinha essa expectativa. Ele tinha essa expectativa da gente construir uma família, da gente ter filhos e tudo mais. Mas, de repente, as coisas mudaram de rumo, né? E eu acho que lidar com mudanças já é algo que é um pouco difícil, né? Para todo ser humano. E aí, quando você tem uma referência de amor, né? Entre duas pessoas, você fala... Você perde as suas esperanças, né? Então, eu entendi o que eles sentiram. Porque foi muito isso, assim. Do tipo, nossa, eu me inspirava nessas pessoas. E é como se o amor não existisse mais, entendeu? Então, é profundo isso. Toca as pessoas. Nossa, eu acredito tanto. Eles pareciam ser tão legais juntos, não sei o que. Perfeitos. E, sei lá, era tudo bom, assim. Só que nem tudo são flores, né, gente? Assim, literalmente, assim. Tem, né, também as coisas que fizeram também com que a gente tomasse rumos diferentes. Eu acho que isso é natural, assim. Eu falei até ontem nos meus stories que... As pessoas, elas se unem muito por valores e propósitos iguais, né? A partir do momento que você tem um... Você muda, de repente, um valor. Ou você muda, tipo, a sua meta, não sei o quê. É natural que haja um distanciamento, né? Frequencial mesmo. E foi... E já tava acontecendo e a gente só aceitou isso, sabe? Sim. E a gente foi, tá bom, sabe? Foi distanciado. É muito natural, assim. Principalmente quando a pessoa é mais nova. Ir mudando, né? Eu queria muito isso, mas agora eu mudei. E agora não combina mais com essa pessoa, né? Que eu odeio essa pessoa. A gente só não tá mais caminhando na mesma direção. Cara, sim. E é bom pra nós dois, né? Que ambos estejamos com pessoas que estejam... Porque senão a vida vai ser horrorosa. Alguém vai viver infeliz. Sabe? Pra um viver feliz, o outro vai ter que viver infeliz. Então... Que louco isso, né? Então vocês conversaram e terminaram antes que fosse um término ruim, né? Exato. E aí eu fiz questão de falar também pras pessoas. Porque eu falei, cara, não é... Ah, não devo satisfação pra ninguém. Eu falei, cara, acho que não é nenhuma questão de satisfação, mas é uma questão de ser transparente, sabe? Se eu expus isso desde o começo, não sei porque eu fingi que nada aconteceu. Ou que... Sabe? E não tem porque cultivar, sei lá, um amago, um ódio. Porque nada disso tinha acontecido, sabe? Foi uma decisão. A gente falou, tá bom. Eu acho que isso vai... Isso, na verdade, é uma prova de amor. Isso, na verdade, é você realmente gostar da pessoa, sabe? Porque se você fica ali, você vê que não... Cara, eu não tô feliz. Você não tá feliz. Sim. Mais feliz vai ser a gente compreender um outro e se distanciar. Parece que pra gente... Amor é quando a gente tá junto, né? Às vezes, não. Às vezes, um ato de amor é você realmente... Deixar aí. Exato. E a responsabilidade afetiva não é só pro outro. É com a gente também, né? Muito, muito. Você tem que ter responsabilidade afetiva com você. Exatamente. Não adianta você ficar se anulando pra que uma coisa dê certo. Porque é porque todo mundo espera que dê. É porque minha família espera que dê. Porque meus amigos... Cara, esse foi o ponto principal, assim, pra mim. Você tem quantos anos, Mari? Doze. Vinte e três. Nossa, parece menos. Doze, parece menos. Sério? Calma. Vinte e três. Vinte e três. O que eu tava passando pela minha cabeça, cara, ela tão nova... Eu comecei a namorar super nova, gente. Não, mas não foi nem no namoro. É tipo, você já veio pra uma cidade grande, morando sozinha, numa carreira super difícil. Comecei a namorar. Aí morei junto com o meu namorado. Exato. E tem essa consciência, essa maturidade. Por isso que eu tô... Que massa. Que eu perguntei sua idade, vinte e três. Você é bem madura pra sua idade. E ter a consciência que, assim, as pessoas vão falar, né? Porque a carreira que a gente escolheu é a disposição. É. Exatamente. Não tem muito o que fazer. E a gente não ficar suscetível a isso. Porque sempre vão ter pessoas que vão curtir, pessoas que não vão gostar. Gente, é natural isso, sabe? É do ser humano. O ser humano é dual, sabe? A única coisa que eu me preocupo sempre em repetir toda vez que eu posto é pras pessoas não criarem um distanciamento da vida perfeita do seu ídolo. Como assim? Porque, assim, as pessoas postam no Instagram momentos bons, né? Então você posta o dia que você foi passear, o dia que você comeu uma comida gostosa, o dia que você tá feliz e tal. E no intervalo disso acontece um monte de coisa ruim. Só que no teu feed só tem coisa boa. Então eu vejo que a Yas postou uma coisa legal na segunda, na terça ela não postou nada. Mas na terça outra pessoa postou. Eu, na minha casa, tô vendo coisa legal todo dia. Nossa, é verdade, né, Cris? Aí eu fico assim, caramba, todo mundo tá fazendo coisa legal todo dia. Não, não tá. Ela postou uma foto na segunda, ela foi postar outra legal na quinta. É. Sim. Mas terça e quarta, outras 20 pessoas da minha timeline postaram coisas legais. Então parece que só eu não tô fazendo nada legal. Todo mundo tá. Só eu que não. Nossa, o trabalho dele tá dando certo. É. Nossa, tá olhando. Tem uma frase que é muito clichê, mas é muito isso, né? Que a gente tá acostumada a comparar os nossos bastidores com o palco das pessoas. Das pessoas, é. Exato. Por que a gente faz isso, né? É muito cruel com a gente mesmo. Mas então, isso do relacionamento é o que acontece. Porque, na verdade, quando você coloca a foto com o seu namorado lá no seu Instagram, as outras pessoas também postam. Só que elas, elas, na vida delas, sabem que entre uma foto e outra que ela postou, teve uma briga, teve um ciúmes, teve um desentendimento, teve um não sei o quê, teve um... Pra você, ela acha que não. Pra você, ela acha que entre uma foto e outra, só teve jantar elas e velas. Como é que seria a gente postar brigando, sei lá, né? É muito engraçado isso, né? Não, mas o que eu digo é que a pessoa não entende que a realidade dela, que entre uma briga e outra, tende é ruim. Ela não entende que na Mari também, na Cris também, na Yas também, tende é ruim. Isso, exato. Só que o que acontece, quando o seu relacionamento acaba, pra ela, é meio que tipo assim, poxa, a esperança que eu tinha de um dia ter um relacionamento bom como o dela... Não, caralho, é só mais um relacionamento. Normal, tá ligado? Normal, que também tem ciúmes, que também tem, sabe, carência de um lado e TPM e... Mas como eles são artistas e pessoas públicas, as fotos deles chegam em mais gente e aí é isso. Isso sendo sobre casal ou não, né? Tipo, às vezes... Exato. Você não precisa estar se relacionando com alguém. Ah, Yas, eu vi os seus stories. Que, muito legal, cara, você contando como é que foi a sua semana, assim. As coisas ruins que aconteceram. É, eu falei, cara, isso é tão bom, isso é tão necessário. De verdade, assim, porque você desidealiza, né? Sim, é isso. Uma perfeição, assim, você fala, cara, não, sabe? A gente também passa por maus bocados, né? Sim, ontem eu joguei tudo que aconteceu de ruim na semana. Falei, cara, eu tô sobrecarregada, amo o meu trabalho, mas por conta disso eu quero abraçar o mundo, quero ser uma boa filha, quero ser uma boa tal. Cara, isso é louco, assim, porque quando eu vejo as pessoas fazendo isso, eu sinto que pra quem te acompanha e tudo mais, é bom, é muito bom. Sim. É muito positivo. Isso é positividade, sabe? É você se abrir, sabe? É você falar a real, você expor também os seus pontos fracos, porque daí você dá uma permissão pra galera também falar a verdade. Sim, me torno vulnerável. Eu sempre faço isso, eu sempre costumo ser honesta sobre o que aconteceu, o que que tô sentindo, entendeu? Muitas pessoas me mandaram, caramba, fica tranquila, me apoiaram, sabe? Cara, isso é massa, né? Fica tranquila, a gente sabe como é, minha vida também tá assim. Muita gente falou, cara, minha semana também tá assim. Nossa, acho que essa semana é pra todo mundo. Pra todo mundo, porque a gente tá vivendo um negócio muito legal, né? E a gente costuma postar momentos incríveis. Ah, hoje conheci tal artista, aí fui nesse evento desse artista como convidada, tô vip nisso, tá... E aí a pessoa fala, nossa, olha como a vida dela tá perfeita. É, e também o que que é perfeição, né, gente? É? Por que que isso seria perfeição também, sabe? Sim. Só porque é distante da sua realidade, é perfeito, sabe? Mas são outros problemas, né? Sim, a perfeição pode estar na sua vida também, você indo na casa da sua avó tomar um café da tarde. Exato. Que de repente a gente não dá tempo de fazer. Exato! Você almoçar com seus pais não é uma realidade pra muitos artistas. Pra você, por exemplo, seus pais estão no interior, você não consegue vê-los toda vez. Exatamente. A perfeição pra você pode ser passar um dia em família que você não tá conseguindo. Total, cara. Então a gente tem que ter essa reflexão de entender que a perfeição pro outro não é a mesma que é pra gente. É assim, é meio bobo isso, mas eu lembro que quando eu entrei na comédia, eu era professora, então eu trabalhava aquele normal de segunda a sexta, final de semana, churrasco e sai com os amigos, né? Só que de repente eu comecei a fazer show de final de semana e mudou. Aí o meu final de semana virou segunda a terça, né? Caraca, sim. E aí meus amigos não podiam mais, porque eles estavam trabalhando na minha folga e eu tava trabalhando na folga deles. Só que quando eu estava com a galera da comédia e postava, por exemplo, uma reuniãozinha numa quarta-feira, mas daí é folga, né? Eu falava assim, meu amor, mas na hora que você tava no sábado, eu tava trabalhando. É só outro dia. É só em outro dia que eu tô tendo a folga. Exato, exato. Você sente isso também? Sinto. São realidades diferentes, assim, né? Tipo, eu acho que é massa, o máximo de pessoas compartilharem a realidade mesmo, sabe? Sim. Dessas realidades diferentes, porque é muito fácil também. Pras pessoas que estão ali, né? Eu, assim, vocês também, que são pessoas públicas, quererem viver também uma realidade que não é a sua, tá ligado? Sim. Tipo, eu acho que o principal ponto, chave de partida é, cara, não se compare. De verdade, gente. Eu acho que quando a gente começa a se comparar, é aí que você tem que já... Cara, eu tô me comparando, sabe? Porque a gente usa muito isso como gatilho pra falar muito mal da gente, assim. A gente começa a entrar numa bad de, ah, não sei o que, irarará. Tipo... É, daí começam a usar muito aqueles exemplos de, tipo, a J.K. Rowling, escritora do Harry Potter, levou 20 anos pra poder publicar o livro, enquanto tal pessoa estava há seis meses, tipo, cada um tem seu tempo. Cara, total, eu acredito muito nisso, assim, que cada um tem o seu tempo e cada um veio fazer uma coisa aqui, sabe? Cada um veio fazer uma coisa específica, sabe? Às vezes eu quero, sei lá, eu quero ser muito uma cozinheira, mas talvez não. Às vezes eu tenho que fazer outra coisa, sabe? Pra você poder ter a oportunidade depois de ser cozinheira. É, exatamente. Ou, às vezes, o que a gente quer também não é o que a gente veio fazer também, tem isso? Triste, né? Na casa. Triste, né? Nem tudo. Poxa vida. Não dá pra ser tudo, né? É, não dá pra ser tudo. Porque tem tanta coisa que a gente quer, né? Fazer. Sim. E tudo mais. Aquelas que acabam com o sonho de todas as pessoas, né? Mas eu acho que é isso. A gente quer muito uma coisa e, às vezes, nem é uma vontade do nosso coração, entendeu? É uma coisa que foi externamente imposta em você. Então, por exemplo, quero fazer medicina. Quero muito fazer medicina. Será que você quer mesmo? Olha direito pra isso. Da onde que vem essa vontade? É do seu coração? Você tem talento pra isso? Não, quem é? Não, mas, tipo assim... Não, mas é verdade. Vocação, né? O talento, né? Tipo assim... Habilidade, facilidade. É, lidar. Eu acho tudo lindo, mas eu vejo o sangue e eu desmaio. É, eu também. Eu não poderia fazer, porque eu não lido bem com... Total. E se perguntar mesmo, porque a gente fica muito suscetível também, né? O que é imposto externamente. Desde os nossos pais, a gente vai crescendo. A gente vai vendo as coisas na internet, vai vendo não sei o quê. Fala, eu quero isso, sei lá. Aí, sei lá, eu quero comprar um negócio que apareceu aqui, tipo uma propaganda no Instagram. Cara, na verdade, eu nem quero isso. Sim. Nem quero, sabe? Eu preciso disso? É. Entendeu? Então, acho que é sempre se fazer essa pergunta constante. O que realmente você quer, sabe? O que realmente vem do seu coração, assim? E não da sua cabeça, que fica suscetível a várias ideias convidativas pra você, sabe? Uhum. Porque senão a gente vai querer um monte de coisa sempre, né? Sim. Você ficou confusa quando, por exemplo, você foi criando outros ciclos de amizade, só que com pessoas já da área artística, pessoas grandes, pessoas, assim, fantásticas. E você pensa, mano, será real isso daqui? Onde é que eu tô? Será que eu tô construindo relações reais? Ou será que eu tô construindo um networking? Eu, 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 eu acho que eu sou muito, é, acho que, não sei, eu acho que eu já vou pegando um lance, eu sinto quando é verdadeiro, sabe? Quando tem um interesse genuíno, assim, sabe? De querer saber como eu tô. Ou de querer ser seu amigo. É, ou não se importando do que eu tenho, sabe? Sim. Então, é isso, assim, acho que essa é a diferença, você reconhecer quando a pessoa ela tá do seu lado porque ela se interessa no que você tem, e quando a pessoa tá do seu lado quando ela se interessa por você, sabe? Porque você é. Essa é a grande diferença, e a gente poder discernir isso, acho que é um dos maiores presentes, que durante esses anos foi uma coisa que eu amadureci muito, né? Esse senso de, de percepção mesmo, de reconhecer quando a pessoa tá ali. A pessoa, às vezes, ela é uma querida, né? Super legal, mas no fundo ela tem uma intenção que, puta, talvez não seja realmente... Porque eu sou muito séria nas minhas relações, né? Sim. Que nem eu falei, tipo assim, se eu abro o meu coração, eu me entrego, seja pra um relacionamento amoroso, seja pra uma amizade, seja pra alguém profissional, então essa pessoa tá junto comigo mesmo, assim, sou muito fiel nesse sentido, sabe? E claro, networking, aí você também, obviamente, normal, é natural. Não, também tem esse objetivo. Exatamente. O que eu penso é que não pode ser só isso, né? Total, a gente precisa. Ficou muito frágeis. Cara, a gente precisa de relações sinceras. Se você não tá mais no hype, se você não tá mais relevante, você não é mais chamada pra nada. Eu vi a Kéfera falando sobre isso no Twitter. Ela falando, ela metendo o pau, tipo, essas relações de internet, eu nunca sei quais são verdadeiras, quais não, porque de repente você não tá mais tão relevante, aquele seu amigo que você via todo dia, ninguém nunca mais te chamou pra nada, não te mandou uma mensagem. Eu prezo muito por relações sinceras, assim, construir mesmo relações. E a gente vai observando isso nos momentos, exatamente nesses momentos. Sei lá, cara, nossa, eu tô passando por um negócio muito feliz. Aí você vê a pessoa, ela fica feliz por você. Sim. Porque eu vi também, não lembro quem que falou isso, mas eu lembro que eu, às vezes é fácil a pessoa se solidarizar, tá certo esse verbo? Solidarizar com você, né, do tipo, ter uma empatia, falar, caramba, a pessoa tá triste, tudo mais, vou ajudar ela e tal. Sim. E aí quando você tá muito feliz, a pessoa, não. Não consegue. A pessoa, às vezes, não consegue ficar feliz por você. Às vezes é mais fácil você estar junto com a pessoa quando ela tá sofrendo, quando ela tá passando por algum momento delicado, de dor, você tá ali, tipo, mostrando seu apoio, mas quando ela tá feliz... É porque psicologicamente, quando você ajuda alguém, você se sente superior. Mesmo que não seja... Caraca. Mesmo que não seja maldoso esse sentimento, entende? Mas você se sente assim... Inconscientemente. Eu estou protegendo. Eu estou, entendi. Entendeu? Eu... Pode ser... Você se sente importante, né? Pode ser extremamente genuíno, não tô colocando aqui como um sentimento ruim. Mas o que nos move, né, ali, é essa coisa, tipo assim... Tô sendo importante. Nossa, eu tô sendo importante. Tô sendo importante. É isso. E aí, a partir do momento que você vê outra pessoa sendo feliz, você talvez age, então, esse senso de inutilidade, né? Que você fala, cara, então, se ela tá feliz sem mim, então... É. Então, eu... Ou ela não precisa de mim, ou... Ou ela não precisa de mim, ou tipo assim, nossa... Né? Ou eu não consigo ser isso que ela é, fazer isso que ela faz. Cara, tem uma música do Nat Roots que ele fala... Como é que é mesmo? É... Ah, eu esqueci como que é a música, mas ele fala exatamente... Quero ser feliz. Não, é. Não sei se é essa, mas é uma música que ele fala que é... Oh, oh. Nat Roots segue por Chico. Não vai conseguir lembrar. Não, eu não lembro a melodia, mas ele fala que é a alegria de quando você vê a felicidade do outro, sabe? Que esse é um dos nossos maiores, assim, desafios genuínos, quando você vê alguém sendo feliz. Por isso que eu falo, quando eu sei... Acho que essas são as relações sinceras que eu construo. Porque quando eu tô feliz, aí eu vejo quem tá ao meu redor feliz comigo e por mim, sabe? A pessoa que vibra pela sua conquista, você fala, cara, que legal! Sim! Independente de ela estar no mesmo... E, mano, é isso aí, vai lá, sabe? E quando a pessoa não sabe, aquela pessoa meio, tipo... Apática, né? Ou começa a falar de si. Você falou, sei lá, contou um negócio legal, a pessoa... Aham, não, mas eu? Nossa! A pessoa já vai pra ela. Aí você fala, cara, mas... Sabe? Odeio quando eu tô conversando e acontece isso. Tipo, tá contando uma história... Tô contando uma história minha, a pessoa quer falar... Não, é que você não sabe o que eu passei, porque... E conta uma história, tipo... É uma competição de desgraça? Uma competição de desgraça? Uma competição de desgraça, é. Tipo assim, é legal a troca quando tem... Mas não anular a minha história também. Exatamente. Quando a pessoa fala, cara, comenta a minha e depois fala dela, beleza. Mas tem gente que... É, mas você... É, né? Tipo assim, isso... Não, mas isso aí... Tipo, pra você nem foi tão doloroso, porque eu... É, exatamente. Aí eu não gosto que anule, eu gosto que tenha uma troca de história. Mas eu não tava me inscrevendo nas Olimpíadas da dor. É. Pra competir a medalha de ouro. Não tô falando que eu doeu mais que você, eu tô contando que doeu. Exatamente isso. Exatamente isso. Mari, a gente não quer atrasar o seu jantar, hein? Obrigada por ter vindo. Gente, eu que agradeço vocês muito. Foi incrível. Eu amei conversar com vocês. Nossa, você troca ideia assim, muito, muito bem. Eu amo. Eu amo conversar. Naturalmente... Que massa. Muito, muito. Que gostoso. Ela tem a pegada ao podcast, porque... Ó! Ela entende que não é uma entrevista. Então ela também pergunta coisa quando a gente tá falando, ela se interessa pela história. Total. Nossa, eu gosto muito de conversar, gente. De verdade. Uma das coisas que mais eu gosto de fazer é trocar. Gostei de conversar contigo. Muito legal. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês, gente. Deixa suas redes sociais todas. Gente, minhas redes sociais... Mariana Nolasco. Caramba! Em todos os lugares. Enfim, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, plataformas digitais. E é isso. Pra vocês conhecerem as minhas músicas, é só apertar o play. Tá com stream na lenda. E vou só lembrar, galera, então, que o nosso emblema ficou como, Dani? Nolasco. Nolasco. Só porque naquela hora ficou confuso o nome, então, Nolasco. É Nolasco. Isso. Pode resgatar a partir de agora. E daí, quando a imagem entrar, ele automaticamente muda pra vocês. Eu vou ver essa imagem? Sim, você vai receber. Claro, você vai receber. Tá bom. Eba! É isso. E você que ficou até aqui, faz o quê, minha parça? Se inscreve no nosso canal, interage com esse vídeo, dá seu like, dá seu comentário. E segue a gente, porque se você ainda não segue, você tá muito errado na sua vida. A gente já tá com quatrocentos e... Vinte e sete mil que eu tinha visto. Nossa. Vinte e oito, a Dani falou, será que já virou? Vê aí, Dani, confirma. Então, se inscreve lá, porque a gente tá rumo a meio milhão. Cara, vai ser incrível. Meio milhão de viajantes. Que lindo, tem que fazer uma comemoração, gente. É o que mais a gente ama fazer. Uma celebraçãozinha. A gente vai, a gente pede bolo e... Meio milho. O Fábio Rabin, quando ele comemora seis meias de namoro com a Camila, a mulher dele, ele levou meio bolo pro palco. Meio bolo. Pra comemorar seis meias de namoro. Muito bom, a hora que fizer um ano, a gente... Quatrocentos e vinte e oito. Tá chegando, gente. Se inscrevam lá no canal da Mari também. Sim. E sigam ela em tudo, ok? E sigam a gente no Instagram também, pra saber sempre da agenda, porque outubro, meus amigos... Olha, outubro tá... Pesadíssimo. Ai, ai, ai. Tá bom? Beijo. Beijo. Beijo, galera. Beijo.